E aí pessoal, quem já estiver na live, dá um oi, o Thiago já tá vindo, vamos ver, vamos ver como é que tá as coisas aqui, ó, já tá cheio de gente, pessoal, passa o feedback aí do meu som, do meu vídeo, tá tudo ok, né, o Thiago, ele já tá vindo, ele saiu só pra pegar a filha dele, já tá vindo aí. E boa noite pra todo mundo, como é que tá o chat, que tá atualizado, opa, boa noite, vocês são de onde, pessoal, avisa aí pra mim, deixa eu ver o chat aqui da live, ainda tá travado, aqui do YouTube, tá ok, Thiago, já estamos ao vivo, acabou de iniciar aqui, o horário, opa. Beleza, pessoal, tudo bom? Fala, se tá tudo ok o áudio do Thiago? Bom, eu acho que tá tudo certo, já tá Neném aqui, opa, o pessoal já tá entrando, ó, boa noite, pessoal, ó, tem Goiânia aqui, um abraço, boa noite, Carioca, ó, Paraná, beleza, tudo ok? Pessoal tá até estranhando que eu tô chegando na hora certa, ó. Ó, pessoal de Curitiba, então, pessoal, daqui a pouquinho a gente já inicia, só dá um tempinho pro pessoal entrar, tá tudo ok, né, perfeito. E, é, Thiago, no pleno sábado, 8 horas da noite, já tá chegando gente aí, fazer uma live, tirar dúvidas, essa live aqui vai ser muito importante pra tirar dúvidas aí de quem quer iniciar tanto no esporte, quem quer ter uma arma pra defesa, ou já tem, né, isso aí vai ser importante, a gente vai passar um pouquinho de experiência, tirar dúvidas, né, e lembrando que aqui a gente vai deixar uma opinião nossa, tanto eu, né, o Thiago, não somos donos da verdade, lógico, né, mas aqui a gente tenta ajudar vocês, e, primeiramente, agradecer aqui a grande presença do Thiago, foi uma das inspirações aí pro meu canal, eu tava criando um canal no YouTube e falar sobre esse assunto, não tem muito tempo que eu tô aqui, o Thiago já tá aí, já é pai do YouTube, né, Thiago? Bom, eu que agradeço a oportunidade aí, Samuel, parabéns pelo seu trabalho, quero dar um alô pra todo mundo aí que te segue, a galera que tá começando, você tem feito um trabalho muito importante, cara, então, parabéns, eu tento ajudar da forma que eu posso, eu queria poder fazer mais, só que eu tento fazer, enfim, olha, tá dando bastante gente aqui na live, e vamos começar, Thiago? Começar os temas, começar também... Vamos começar, vamos começar, rapaz, a galera deve tá toda em lockdown, né, igual eu tô aqui em lockdown também, Brasília tá em lockdown, então tá, vamos fazer alguma coisa de boa com a notícia dessa galera, eu já vou avisar, pessoal, nós vamos ter efeitos sonoros aqui, tá, que a minha neném acabou de sair do banho, e ela saiu nervosa, ela não queria ter saído do banho, então daqui a pouco ela dorme, e aí a gente vai ter um pouco mais de sossego. Ah, beleza, olha, Juliana aqui já fez uma pergunta, como vai fazer pra acompanhar o chat? Ô, Juliana, o de sempre, cara, vou tentar puxar aqui as perguntas de vocês, às vezes, quando é demais, eu pego aleatoriamente, mas a gente vai tentar responder o máximo de perguntas possíveis, beleza? Ó, já puxou, tem umas perguntas aqui interessantes, já vou selecionar, o David tá perguntando aqui, 22 magna é tão ruim pra defesa mesmo? Cara, Thiago, é um projétil bem leve, né? Cara, é muito ruim, cara, não é pra isso, não foi feito pra isso, né, primeiro que toda munição de fogo circular, ela vai ter uma probabilidade de falha muito maior, por as características fisico-químicas mesmo daquele tipo de ignição. Não tem nem espoleta, né, vai ter mais pane, é normal, vai ter mais pane, e também tem a questão do projétil, muito leve, né, aquilo ali foi feito pra caça de pequenos animais, né, o 22 magna é pensado pra isso, caça de esquilo, caça de coelho, sei lá, esse tipo de game, né? Bicho pequeno, o 22LR também é um calibre, assim, ele não significa que eles não funcionam, né? Funciona, o problema é que tem coisa melhor, tem coisa bem melhor, né? E do mesmo preço, né, do mesmo preço, porque hoje em dia um 22 magna tá custando olho na cara. Tá, ele tá mais caro que uma recarga de 7.62, uma munição de 22 magna, e a CBC ainda não tá fazendo. A pistola que o Lord perguntou o seguinte, a pistola de competição pode ser usada no dia a dia por policial, ou necessita de adaptação, isso vai depender muito, né, Tiago, do tipo de melhoria que a pessoa fez. É, então, o problema das pistolas de competição é que, em geral, isso eu vou falar em regras gerais, não é uma regra total, não, mas em geral a galera alivia muito o mecanismo, alivia gatilho, alivia mola recuperadora, e o que acontece quando a gente faz essas coisas? Às vezes, a arma não fica tão confiável assim mais, é por isso que atirador da standard, por exemplo, eu atirei na standard, eu sei como é que é isso, a gente vive no armeiro, sempre consertando a arma, porque a arma tá ali trabalhando no limite, rapidinho ela já começa a ter alguma folga, ter algum problema de extração, ter algum problema de alimentação, aí vai pro armeiro fazer regulagem de novo. Então, assim, a gente como modifica, e na vida real, o que as marcas fazem pras armas terem confiabilidade? Eles superdimensionam as molas, fica tudo mais duro, de uma chama, gatilho mais duro, fica o ferrolho mais duro e tudo mais, mas isso vai garantir a alimentação, vai garantir o funcionamento. Então, a gente começa a pensar, assim, pistola de competição, às vezes, também não é tão segura quanto uma arma de serviço, a gente, às vezes, até desabilita alguns mecanismos de segurança dela. No caso da Zimbel e tal, o pessoal tira toda aquela tranqueira, trava o perussor, tira aquele negócio todo. E não é incomum, também, em competição, a pistola ficar tão aliviada ao ponto de dar rajada, essas coisas. Então, competição é uma coisa, arma de competição vai ser carregada na hora da pista. Em geral, as pessoas não carregam armas de competição quando não tá na pista ou em treinamento. Ainda mais por conta de gatilho, muitos colocam um peso de gatilho ali que, abaixo de um quilo, fica extremamente leve. Pistolas, geralmente, pra defesa, pessoal, ou ação policial, deixa tudo original, já fica com um peso maior, passando ali de dois quilos. Tem algumas com menos, lógico, né? Mas, em regra geral, ó, um abraço aqui pro Igor Silva. Lembra a todos você convidar pro 9 do 7. Esse ano de novo, né, Tiago? De novo, muito maior do que ano passado. E mais importante ainda, eu acho, diria. Beleza. O Val aqui já mandou o seguinte, ó, Tiago, fala da arma sem falar só da SIG, beleza? Eu até falei... Não, isso é legal. A gente tava conversando antes aqui da live, né, pessoal? O Samuel me perguntou, Tiago, tem alguma restrição? Tem alguma arma que você não pode falar? Alguma marca? E eu sempre falo pra galera, quando eu fechei o meu contrato com a Performa, com a distribuidora da SIG hoje, uma das coisas que a gente negociou bastante foi a minha independência. De eu poder falar o que eu penso, de eu poder falar de outras marcas e tudo. Porque isso é o trabalho do meu canal, né? Eu deixei bem claro pra eles. Se não for assim, o que eu tenho pra oferecer pra eles, né? Além disso, além do pessoal que me segue porque acredita no que eu falo. Se eu começar a falar alguma coisa diferente do que eu acredito, eu perco essa credibilidade e eu não tenho mais nada pra oferecer pra eles. E eles sempre entenderam isso, sempre deixaram muito claro, até porque eles sabem que a arma deles é boa. Então, eles não têm esse problema de eu falar. Então, a galera fala assim, ah, eu só falo de SIG. Eu posso falar de qualquer coisa, galera. Então, vocês podem perguntar e fiquem à vontade. Perfeito. E já surgiu uma pergunta interessante. Eu tava demorando, esperando pra ver quanto tempo ia surgir essa pergunta aqui, ó. TS9 da Taurus, compensa mesmo? Eu não tenho muita experiência com a TS9. Eu nunca tive uma, né? Tiago, você já chegou a ter uma TS9? Sua? Eu tenho uma TS9. Eu tenho uma, né? Ah, você tem uma. Eu tenho uma. Eu ainda não... Eu fiz um... Eu comprei essa pistola, eu me propus a fazer um teste de dois mil tiros nela e a gente concluiu isso. Eu concluí isso no ano passado. A gente publicou o vídeo esse ano. Não, publicamos em ano passado, né? Eu comprei a missão em 2019. Recebi, tive problema com ela assim que ela chegou. Ela... Eu tenho até um vídeo que mostra, né? No primeiro carregador, ela já apresentou problema. No segundo, apresentou. No terceiro, apresentou. E eu publiquei o vídeo. Foi um problema de percussão, alguma coisa atrelada ao trancamento, com munição recarregada. Não ficou claro pra mim o que que era. Porque no dia seguinte, o pessoal da Taurus entrou em contato comigo e pediu pra recolher a pistola. E aí eu não tive muita escolha, não. Eles vieram com o cara, recolheram a pistola de avião, levaram, consertaram, na mesma semana eles me devolveram. E desde então, eu nunca mais tive problema com ela. É, eu não tive muito contato com as primeiras impressões minhas, que sempre quando eu gravo um vídeo com uma pistola assim, eu falo. Que é as primeiras impressões. Mas eu gostei, principalmente do gatilho dela. Achei bacana. A empunhadura foi bem diferente das outras pistolas da Taurus. Eu gostei. Agora, confiabilidade, isso aí é com o tempo. Você vai ter que pegar essa pistola, você tem que testar, testar, testar. É meio complicado, né, Tiago? Falar com uma pistola é confiável só pela marca modelo. Sim, lógico, tem algumas por aí no mercado com muita história. A TS9 tem o quê? Uns três anos? Eu acho que ela tem até menos, cara. Eu acho que ela deve ter... Deve estar no terceiro ano. 2021 deve ser o terceiro ano dela. Mas eu conheço uma porrada de gente que está amando essa pistola. Inclusive, estão usando aí em vários campeonatos, né? Pessoal, mensagem aqui do Cristiano, APG. Fiz homenagem ao grande amigo Sales Armeiro. Confira no meu canal. Abraço aí, Cristiano. O Sales Armeiro, infelizmente, né? Faleceu, cara. Armamentista aí. Terrível, né? E foi de infarto. Não sei se todos aqui conheciam ele, mas o Brasil perdeu um armamentista. O Marco aí, um grande abraço. Marcos. Um superchat aqui. Obrigado, Henrique. De Paralpena, Pebas, Pará. Um grande abraço. Olha, interessante aqui. Para defesa residencial, o que acham da 1911 calibre 45? O CP, né? Confiabilidade, compensa e o peso e tamanho. Tiago, isso aí é um tema que eu quero até fazer um vídeo futuramente. Eu vi algumas pessoas falando 1911, está aposentada. É uma plataforma que não se usa mais para defesa e tudo. Qual que seria a sua opinião para 1911 a monofilar, especificamente no 45? Manda para a gente aí, Tiago. Cara, eu vou dizer que eu sou dessa turma, tá? Eu acredito que o 45 é o calibre de museu, já. É uma opinião forte. Eu sei que a galera fica revoltada porque tem uma galera que ama e adora o 45. Eu já tive uma 1911 da Taurus 45. Customizei ela na Visão. Ficou a coisa mais linda do mundo. Eu comprei pensando em competir na divisão Classic na época. No final das contas, eu acabei indo para Standard. Nunca atirei com aquela pistola em competição. E acabei passando ela para frente por um amigo meu que estava entrando para a Classic. Fiz muito, adorou essa arma porque ela realmente estava um espetáculo de arma. E ele pegou ela, ficou com ela para... Eu não sou um cara colecionador de armas. Eu gosto de ter o que eu uso. O que eu não uso, eu passo para frente porque como eu sou atleta, eu gasto muito com isso, né? Então não dá para ficar acumulando arma. É impossível. E o que eu acho do 45? Por que eu falo que ele é calibre de museu? Primeiro que para a defesa, ele perguntou sobre defesa residencial. Em situação de defesa, cara, eu não sei você, Samuel, mas eu quero ter tudo a meu favor. Então se tem uma coisa com mais capacidade, que tem um calibre mais eficiente e que tem uma confiabilidade melhor, especialmente ainda na questão da capacidade, eu prefiro ter ela do que uma arma que vai me trazer alguma desvantagem. Que é, por exemplo, o caso da 1911 é a capacidade dela. No caso do esporte, o 45 meio que está perdendo espaço também. Porque na Classic, que é onde o Excalibre dominava, a Classic, para quem não sabe, é uma divisão de PSC que usa uma pistola 1911 tradicional com carregador monofilar. Ela está perdendo espaço para as 9. Porque com a 9mm, você consegue colocar 10 munições no carregador e com a 45, você fica com 8. Então 8 mais 1 é 9. Nos postos de tiro de PSC, você pode no máximo colocar 9 tiros por posto. Então, isso é muito aplicado nas pistas. Então o cara tem 9 munições, ele entra num posto que tem 9 disparos com metal, se ele errar um, acabou. Ele está fodido, vai ter que fazer uma recarga parada. Então, a galera está migrando para o 9, a galera está tendo melhores resultados com o 9, mesmo competindo junto, o 45 pontua mais no álbum, mas mesmo assim a galera vai no 9 por causa do tempo. E na Standard, ela já perdeu há muito tempo, por causa da capacidade também. Então, sobrou o quê para a 45? O saudosismo, que eu não tenho nada contra, porque é um calibre muito gostoso de atirar. É uma arma muito clássica, é uma arma que todo mundo tem que ter uma 1911. É uma eterna clássica. Então, eu acho que é aí que está o espaço dela, para os colecionadores, para os entusiastas, para essa galera aí. Para a defesa, Thiago, uma monofilar, então, assim, você acha que, eu acho que isso aí a gente vai concordar em questão da capacidade, lógico, né? É melhor você ter 15 do que ter 8. mas, e a minha opinião ali, quanto para a defesa residencial, realmente, 8 tiros, dá para ter mais, sim, é uma bifilar mesmo, poderia ter 13, 14 tiros, mas, cara, é fantástico. E muita gente morre de medo a 45 por ter um recuo maior. Alguns vídeos atrás aí, que eu tinha gravado, eu gravei com a CZ, em 45 ACP, e uma Glock em 9mm, eu fiz disparos, tanto devagar, quanto rápidos, eu saí melhor que a 45, nos dois. Eu saí atirei melhor de 45 rápido do que de 9mm. Às vezes o pessoal fica morrendo de medo, né? De ser um calibre com um pouco mais de recuo, e não conseguir tirar bem, mas eu falo que é questão de treino. Agora, o 45, ele é um projétil bem mais pesado, ele tem ali, em média, 180 grams, tem projétil até mais pesado ali, passando os 200, né? Mas, como o Thiago disse, tem essa leve desvantagem, ou grande desvantagem, depende, é um calibre que vai te trazer menos capacidade. Mas é questão de gosto. Eu acredito que a pessoa ali, se ela estiver treinada, ela souber muito bem o que está fazendo, ela consegue se defender com 7, 8 tiros, 9 tiros, acho que dá sim. Mas é questão de gosto mesmo. Eu acho complicado, Samuel, porque você pensa, estatisticamente, você vai lá, FBI, o policial americano, que treina pra caramba, ele erra 80% dos tiros. Aí você tem uma pistola com 8 munições. Vai sobrar quantos? Invasão residencial, o cara nunca está sozinho. A gente sempre está tratando com múltiplos agressores. Você erra 80% dos tiros, vai dar conta, será? Aí tem também a recarga, e tem vários fatores que influenciam, né, Thiago? Eu acho que, é por isso que eu acho que ela está perdendo espaço, né? Mas eu vou falar, é um calibrão, é um calibre que é uma delícia de atirar. Eu adoro atirar de 45, é bom demais mesmo. E hoje em dia, com aqueles estojos importados que estão chegando, você consegue recarregar o 45 com a espoleta Small Pistol, né? Isso aí, pra quem recarrega, é sensacional, porque, pô, você tem que desmontar a máquina inteirinha, só pra trocar o espoletador, pra usar a outra espoleta, pra carregar o 45, foi uma das coisas que me fez desistir da minha. Ah, perfeito. E, resumindo aqui, opinião, eu acho que o 45 ainda tem, na minha opinião, lógico, né, é só a minha opinião, eu acho que ainda tem muita vantagem, em alguns sentidos, vantagem em outros, acho que nenhum calibre, é só vantagem, né, apesar de que alguns tem bastante, mas, de toda forma, eu gosto, o 45 sim, inclusive, eu ainda tô adquirindo um, puramente, aí eu quero estar com um projetinho de 45. Enfim, o Eduardo aqui mandou um superchat, obrigado, Eduardo, kit redutor, calibre 22LR para 556, quando libera? Eu acho que seria o contrário, não, conversor de 556 pra tirar o 22LR, isso aí que ele tá perguntando, é o kit que converte o 556 para 22, é o contrário, eu tentei importar um kit desse, foi negado, tá, eu queria botar no T4, eu queria, pra treinar, né, porque, pô, 556 pra treinar não dá, no Brasil não dá, não tem condição, então, eu queria muito, não consegui, o exército negou, alegando que eu teria que devolver meu ferrolho, se eu quisesse trocar, enfim, nem, a justificativa deles foi tão, tão sem noção que, mas eu tô tentando, eu tô tentando contestar isso, eu tô, eu ainda não desisti não, eu quero tentar conseguir importar esse kit. Caramba, olha isso aqui, unição 22 Magno, tá R$8,00 a unidade, a última vez, a última vez que eu olhei, tava R$5,00, eu achava um absurdo, tem tempo que eu não me atualizo, é muito, muito caro, o Giordano mandou aqui um superchat, obrigado Giordano, não faça com o Tiago, responda o superchat, Poxa, eu respondo Giordano, beleza, o Diogênes Costa, o Tiago, vocês conhecem algum seguro para acervo? Sim, inclusive, eu tava até, mencionei isso no último vídeo meu, seguro lá, dá uma olhadinha no meu último vídeo lá na descrição, tem um seguro para acervo, muito bom cara, inclusive futuramente vou estar até surchendo um vault aí para vocês, de seguro, cobre a sua residência e o seu acervo, beleza? O Carlos aqui já é do tipo, calibre bom é 38 para cima, o calibre 38 é fantástico, sou apaixonado em 38, cara, Nelson, o Vignan perguntou, e a Sig Sauer X-Carry, né? A X-Carry ela tem em vários modelos, não tem o Tiago? É só, ou é outra vez? A X-Carry ela é só 9mm, é só 9mm? Não fizeram ela em outro calibre? Não, não fizeram ela em outro calibre ainda, não que eu saiba, ela é só 9mm, e cara, é uma baita de uma arma, a minha está lá ainda, é a minha favorita, Gostei demais da empunhadura dela, a empunhadura dela, Não, ela é fantástica, fantástica, eu não sou muito fã da empunhadura da P320 normal, na minha mão, lembrando se é pessoal, na minha mão não ficou muito bom, talvez o pessoal aí fique, mas essa X-Carry ficou bem melhor, o Joel Dantas, o que vocês acham das armas israelenses? Eu só tive conhecimento, só te peguei em mãos, as da IWI, a IWI, aquela lá, tem mais alguma, Tiago? Israelense, IWI, tem a... Eu me lembro... O pessoal está falando muito da tal da Amazada hoje, eu não tive a oportunidade de tirar aquela... É uma marca ou é só pistola? É uma Amazada da IWI, né? É, IWI, tem a ela, a Jericho, tem a Desert, meu sonho de... A Jericho eu conheço, tem um amigo que tem uma, é muito bacana, ela é ultrapassadinha, mas é muito massa. Cara, eu gosto demais dela, pena que ela está cara, ano passado, no início do ano, cara, eu tinha visto ela, ela estava o quê? Estava uns nove contos, agora está quinze, subiu para quinze, tá? Meu Deus. É, uma... Agradecer aqui o Keller Jales, boa noite, sou de São Vicente, recomendo uma pistola que sirva para porte e competições, não tenho condições de investir em duas no momento. Aí que vai entrar, né, Tiago? Esse aqui é o momento, assim, que eu estava esperando alguém fazer esse tipo de pergunta, porque tem várias, várias pistolas que dariam para se fazer isso, né? Com certeza. Algumas levam muita desvantagem na competição, por exemplo, uma G2C, ela tem doze de capacidade, é uma pistola pequena, né? Então, ela é uma pistola, assim, para você enfiar na cintura e desaparecer, ela é mais fácil. O problema é que, para competir, Tiago, seria a IDSC, no máximo, né? Mesmo assim, com desvantagens, né? Muitas desvantagens, muitas. Eu falo, é uma das maiores frustrações. Tem muita gente que fala assim, ah, já comete pau na G2C, porque não sei o quê. Cara, eu conheço muita gente, eu vivo em clube de tiro. E eu sei as frustrações da galera que tem. Tanto é que a galera compra outra arma depois. Ninguém fica só com a G2C. É muito difícil a pessoa ficar só com a G2C e entrar para o esporte, né? Porque ela tem muitas desvantagens. O gatilho não é o ideal, o recuo é muito forte. Aí chega o cara com a TS9 e atropela. Então, aí o cara acaba comprando uma TS9 também. Pode continuar. Eu acho que um dos grandes, um dos grandes, eu não vou dizer equívoco, cara, porque não é um equívoco. Tem muita gente que está contando as moedas ali, né? E aí, pô, é melhor ter uma G2C do que nada. É óbvio, é óbvio. Até porque para o que ela se propõe, ela cumpre a missão. Agora, pô, você vai depois competir com ela. Aí é uma outra história, porque competição é competição, né? Vai ter um cara lá com, embora a arma não seja tudo, e não é mesmo, na production, inclusive, a arma deve ser uns 15% no máximo da performance do cara. Mas só que a G2C, ela entrega muito pouca coisa, né? Em questão de performance, em questão de... Capacidade também, 12 tiros. Capacidade de 12 tiros. Pô, você tem muita coisa ali que vai te atrapalhar. Agora tem um carregador de 15, né? Daí você já consegue entrar na production, legal com ela. Mas, pô, você vai ter que ralar muito mais, vai demandar muito mais de você como atirador. O que pode até ser legal, né? Você vai treinar e... E sabe o que eu falo para a galera? Também, Samuel? Uma vez eu vi um cara atirando com o pé, cara. Ele não tinha os dois braços e ele estava atirando com o pé. E ele acertava onde ele queria acertar? Com o pé. Então, não tem desculpa. Não tem desculpa. A culpa é nossa. A culpa é daquela pecinha entre a arma e o chão. Depois que eu vi isso acontecer, eu falo, cara, não tem desculpa. Não existe arma ruim, não existe porra ruim disso. Existe você que é ruim. É aproveitando aqui, mantendo, né, nessa mesma pergunta, né? E das nacionais, lógico que é mais barato, né? Não tem como pegar uma importada e chegar aos preços que estão hoje nas nacionais. Mantendo ali nas nacionais nessa mesma proposta, defesa e esporte, um misto. O que você indicaria, Thiago? Cara, eu indico plataformas do tipo carry, tá? A galera fala assim, porra, mas a 19x não faz sentido, porque você, o cabo dela aparece mais na hora do porte, então não faz sentido. Faz muito sentido. Tanto é que eu uso uma carry. A carry é uma, pra mim, é a plataforma ideal pra esse tipo de demanda. Você tem, você cai uma pistola só pra tudo. Então você tem uma pistola que tem capacidade de 17 tiros, você entra em qualquer divisão competitiva com ela. Ela tem uma empunhadura full que vai melhorar teu grip, você vai conseguir segurar bem essa arma, ela vai ter um recuo muito mais controlável. E você tem um caninho curto que na hora de portar, ela não vai ficar cutucando ali as joias da família, né? Então você porta confortável e com um bom coldre, o cabo é, ele é ocultável, sem problema nenhum. Com um bom coldre, você coloca aquela abinha, joga o cabo pra dentro, um bom cinto, ela vai sumir na sua cintura como uma outra arma sumiria, sem problema nenhum. Puxando aqui, então, nessa, nesse misto, um cano ali de 4 polegadas e uma capacidade de 17, uma full size, estaria das nacionais que eu, que tô me lembrando agora, seria a TS-9, né? A TS-900. A única arma da Taurus que tem uma qualidade aceitável hoje é a TS-9. Aceitável, se não, eu vou dizer que é aceitável. Tem outras pistolas que tem qualidades aceitáveis, mas a TS-9 é uma pistola que pra competição ela tem uma qualidade aceitável. Tem a 917C, também adotaria esse quesito, né? 4 polegadas ali, maior capacidade. Tem a PT-92, ela é full size, já tem uma polegada mais de cano, já muda. Enfim, vamos puxar mais perguntas aqui. O Elbert mandou um superchat, obrigado. O que você acha da 1911.45? Bifilar, é eficiente? Bifilar aqui no Brasil só tem a... É em mel, né? Em mel, em MD2. MD2. Cara, era um baita pistola, assim, você vai precisar, as que eu vejo chegando aí pro pessoal, elas não veem um acabamento, assim, muito fino. O ideal seria você mandar pra um armeiro, né? Fazer todo aquele trabalho nela, de amaciamento, porque eu já vi algumas aí que a pessoa tem que juntar os dois polegar pra tirar o carregador. Já vi outras também que veio muito, muito duro o gatilho, mas eu acho que um leve amaciamento aí daria pra usar bem. É uma pistola com 14, 14 capacidade, 14 mais 1. É uma capacidade boa, né? É uma pistola pesada, a sensação de recuo dela é bem bacana. Tiago, o que você acha dela? Você já chegou a testar? Cara, ela é uma das embells clássicas, assim, mais legais que tem no mercado. Embora eu prefira a MD7, né? Eu tenho a minha MD7, eu não vendi ela. Eu tenho a minha MD7 até hoje, aquela toda preparada pra standard, eu tenho ela. É a arma que eu gosto, de vez em quando, de matar a saudade, que eu gosto de plataforma 9611, né? Eu, como competidor, eu gosto muito. Mas essa 45, ela tem seu valor, cara. Pra quem curte o calibre, pra quem é o cara que, porra, é 45, essa arma aí vai ser muito divertida. Beleza. Olha, interessante que o Evandro Portela mandou o seguinte, entre TS9, PT92 e Nox, qual você optaria tanto pra defesa residencial quanto pra competida? TS9 e PT92. Eu acho muito diferente as duas. Elas são, assim, é da mesma marca, é do mesmo calibre, quase do mesmo tamanho, mas é muito diferente. Um é dupla ação, né? É um gatilho que vai ser bem diferente da TS9, que é Strike Fire. Na sua opinião, Thiago, entre essas duas, depois eu já finalizo o meu comentário. Entre TS9 e PT92, acredito que você vai falar TS9, né? Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas, especialmente pra competição. É só você atirar com as duas, Evandro. Vai num clube, procura um clube que tenha as duas e atira com as duas pra você ver. Eu acho muito difícil que uma pessoa coloque uma do lado da outra e tenha alguma algum backgroundzinho de competição ali, não prefira a TS9, né? Porque ela vai te entregar uma capacidade de controle de recuo muito melhor, um gatilho muito mais interessante, mais previsível, né? A PT92 tem alguns problemas naquele gatilho. E o ferrolho da PT92, que é aquele design de Beretta, vai te limitar um pouco quanto a sua a sua manipulação da arma. Vai te limitar em alguns movimentos que a gente usa muito no esporte pra ganhar velocidade, especialmente aquela manobra do ferrolho pela frente, tá? Que você não muda a posição da mão de apoio, você simplesmente deita a arma e manobra ela pela frente do ferrolho. A gente faz muito isso em competição. Na PT92, você não vai conseguir, porque o ferrolho dela é aberto, completamente aberto, né? Você não vai conseguir fazer essa manobra lá. E isso vai limitar a sua capacidade. A mesma coisa na troca de carregador. A portinha de entrada da troca de carregador da PT92 vai demandar uma precisão quase que cirúrgica ali pro seu carregador entrar rápido. Então, eu acho que a PT92, eu falo isso, a galera me malha às vezes, porque tem gente que curte muito a plataforma, mas pra mim a plataforma Beretta 92 como um todo é também, entra no hall das clássicas, ela tá ultrapassada pra uso de pistola moderna, tá? Podem me julgar, podem me julgar. Eu gosto dela, cara, eu gosto dela. Se fosse uma das pistolas, lembrando que isso aqui é opinião pessoal, tanto o meu quanto o que o Thiago fala, é tudo opinião pessoal, viu? Eu pegaria ela, eu gosto, pior que eu gosto, Thiago, já, até a S9 eu também acho ela interessante, mas aqui a gente tá falando... Você teve uma na PT92, né? Você teve uma, né? Não, não, eu quase tive uma, quase. Na época, ela tava mais cara do que uma Glock, aí eu fui pegar a Glock. Mas isso foi um breve momento. Esse é o outro fator, o Evandro colocou ainda a PT92 Inox. Cara, o preço da Inox hoje, você vai comprar uma TS9, você vai comprar uma TS9 e duas mil munições recarregadas. Praticamente. Bem carinha. O pessoal aqui até perguntou, você sabe quais pistolas nacionais estão em fase de apostilamento? Olha, o que eu sei aqui de cor tem a G3, G3C da Taurus, tem da Embel uma 9mm monofilar, parece que também tem a... Eu apresentei ela, cara, a TC, ela é uma bifilar de polímero, armação toda em polímero, é basicamente aquela TC40 em 9mm. Da Taurus tem a GX4, que vai vir aí junto, vai lançar junto com os Estados Unidos. Pistola extremamente pequena, 11 de capacidade, eu achei interessante, veremos como ela será na prática. E... Acho que de pistola que eu estou lembrando até o momento seria esses, viu? E a geração 4, a GX4, chega antes da GX3, então pode esperar a geração 3, né? G3. Então pode esperar elas lá para o segundo semestre. Vai demorar um pouquinho. O Marcos até perguntou aqui, Bersa TPR9 e essa R9C são boas escolhas para defesa pessoal e atividade policial. Você conheceu elas, Thiago, as Bersa? Eu não conheço essas pistolas. Eu tenho algum contato com aquelas Thunder. Eu tenho um amigo muito próximo. A Thunder eu conheci, é minúsculo. É, ela é bem legal até para porte velado e tudo, é bem bacana. Agora essas daí, eu dei uma sondada nessas pistolas aí, eu dei uma olhada nelas e tudo, até porque, pô, eu tenho loja, né, também e tudo e achei caro, cara, achei muito caro. As Bersa não podem custar mais do que a Taurus, na minha opinião. Bersa é uma fábrica argentina aqui do lado, não pode custar mais do que a Taurus. Perfeito. O Vitor Wallace mandou um superchat aqui, obrigado. Aqui na tela, como tem muita mensagem, eu estou tentando puxar aqui na segunda tela. Na internet, vemos que a energia dos calibres 5.7 por 28 da PN90, né, e o 545 por 39, a K74, é bem abaixo dos 1.600 joules. Esses calibres são permitidos? Por que não entra na lista do exército? Boa pergunta, né, Tiago? Por que que não entra o da K74 e da PN90? Existe alguma proibição desses calibres? Eu acho que são calibres restritos hoje, são todos calibres restritos. Dá pra ter. É, são restritos, né, mas é aí que, como eles são abaixo dos 1.600 joules, por que que eles não entraram, né, como permitidos? É o mesmo problema do 44 Magno, né, o exército vai lá, coloca um cano proveito gigante e o calibre passa dos 1.600 joules. O calibre passa, nossa, inclusive o exército diz que o 44, ele chega, o 44 Magno chega nos 1.800 joules, isso é um absurdo, cara. 1.800 joules. Ele botou um cano de carabina, né, botou um cano de carabina. Cara, muito bravo. Puxando aqui, a Vitória, Vitória, mandou o seguinte, sou agente de trânsito, para quem está iniciando não curte pistola, o que acha do revólver 357 Magnum em 4 polegadas para porte e defesa residencial. Cara, eu acho interessante, tem o 357 em 4 polegadas. Você está colocando as perguntas na tela porque para mim travou no Marcos lá das bestas. Aqui está, deixa eu ter só um minutinho, deixa eu reiniciar aqui, é porque é o seguinte, o chat aqui do programa ele vai muito rápido e aí eu tenho uma segunda tela onde eu estou puxando outras perguntas aqui, então eu estou conseguindo uma ordem cronológica. Então, na minha opinião, Vitória, 357 Magno é um calibre fantástico, ele é um calibre muito bom e eu acho ele bem controlável quando você costuma ali com ele, não é tão manso, doce igual 38 SPL, mas de 4 polegadas acho que a gente tem duas opções aqui no Brasil, né Tiago? Feito pela Taurus, o RT66 que ninguém nunca viu, eu fui na fábrica da Taurus e não vi ele lá, logista nenhum também eu estou vendo com ele e tem o RT627 que ele já tem um a mais de capacidade só que o valor é bem mais alto, né? O que você acha disso, Tiago? Um 357 para quem não gosta de pistola? Então, eu recomendo você atirar com ela, porque se você não gosta de pistola, talvez você vai atirar pior ainda de revólver, então vai lá, faz uns cursinhos, dá uma treinada, porque eu acho que você vai praticando com um bom instrutor ali do seu lado para te dar as devidas orientações, você resolve esse problema de não gostar de pistola, tá? Revolver, todo mundo sabe que é furada para defesa desde os anos 80, 90 aí, tanto é que a polícia do mundo inteiro trocou os revólver com pistola, então você falar que revólver pode ser melhor que uma pistola para defesa pessoal, a gente meio que está, está, como é que a gente pode falar, está sendo meio negacionista, a palavra está na moda, negacionista, negacionista, mas tem gente que curte muito o revólver, né? E no calibre 357 é legal que seja num revólver maior, mais pesado, porque naqueles pequenininhos é muito difícil acertar qualquer coisa com aquilo. O Coisa é bravo, né? O revólver, a minha opinião ali quanto a revólver, eu já vi gente só conseguir tirar bem com revólver. Eu falo com alguma propriedade em relação a isso, porque eu competi de revólver, eu fui competidor de revólver, quando eu entrei no PSC eu atirei de revólver. Então eu falo assim, ah, o Tiago não atira de revólver porque ele não sabe atirar de revólver. Não, eu sei tudo, eu competi tranquilo, fui campeão distrital, inclusive, mas a pistola é mais legal, a pistola é muito que você vai ser muito mais rápido com ela. Eu, na época que eu competia de revólver, Tiago, eu chegava na competição à mesma prova, eu me inscrevia de pistola e de revólver. Na maioria dos treinos eu sempre saia melhor de revólver na mesma pista. Então... Agora assim, falar assim, ah, fui campeão de revólver aqui em Brasília, grandes bosses, tinha tipo dois competidores, eu e mais dois, não tem ninguém atirando de revólver, mas é tipo os dinossauros, nos brasileiros tem a galera do revólver e eles atiram no squad só de revolver. É o maior barato atirar com os caras porque eles são muito maneiros como pessoas, assim, é um clima maneiro pra caramba entre eles e a gente brinca, os dinossauros, os caras são extinção mesmo, extinção, mas é massa, o cara que pega esses revólver e dá pau na standard, faz tempo de cara da standard, recarregando duzentas vezes na pista com os munclips e o cara dá pau em cara da standard. Beleza. Enfim, revólver é aquela coisa, vai ter menos capacidade? Sim. O sistema ali é bem diferente da pistola? Sim. Mas a minha opinião é que se a pessoa treinar, eu acho que ela consegue sim se defender. Lógico, a pistola vai ter mais capacidade, tudo, mas é questão de gosto. Enfim, o Alfredo aqui mandou o superchat, obrigado Alfredo, Alfredo, só vai ou depois me responde direto do Instagram, por favor. Alfredo, eu vou procurar, eu não estou conseguindo mexer naquele Instagram, está travado as mensagens, tudo que o pessoal manda não carrega, então eu até coloquei lá no perfil que está travado, eu não consigo carregar as mensagens, mas eu vou procurar sim, viu, se der certo, eu vou tentar te responder lá. O Ricardo Carvalho mandou uma pergunta aqui, boa noite, eu comprei uma 917C, não chegou ainda, o que fazer primeiro antes de usar e parabéns pelo canal? Obrigado aí, Ricardo, comprou uma arma, não chegou, o que fazer? Tiago, o que eu faço? Quando chega uma arma nova, eu já desmonto ela, tiro aquele óleo que já está, geralmente a pistola fica ali meses guardada, esperando burocracia, ou ela já foi feita, ou foi importada e tudo, e aí eu dou um grau nela, você faz algo diferente, ou tem alguma dica a mais para o pessoal? Bom, eu vou fazer um, vou dar uma dica de ritual aí para a galera que recebeu a primeira arma, ou recebeu uma arma nova, seja ela qual for. A primeira coisa que você vai fazer, você não vai abrir ela no aeroporto, se por acaso você recebeu ela pela tancava, você não vai fazer isso, você vai levar a caixa e vai abrir em casa. Chegou em casa, a primeira coisa que você vai fazer é conferir o número de série dela, para ver se a loja mandou a arma certa para você. É verdade, é verdade. Às vezes a arma é errada. Então, pega o teu craft, bate, caixar, ok, é a minha arma, aí você vai fazer uma desmontagem dela, tirar todo aquele excesso de óleo que ela tem. Tá, excesso de óleo, não precisa, tem arma que vem seca, dá aquela conferida e tal, tira qualquer tipo de sujeira que eventualmente tenha vindo de fábrica e manda bala, manda bala, vai para o stand ser feliz. Lubrifica ela pouco, arma para defesa especialmente tem que estar pouco lubrificada. Arma quando você, até para competição também, quando a gente coloca muita lubrificação na arma, você vai ter dois efeitos. Para arma de defesa, inclusive pode te matar. Ela vai ficar escorregadia, tá? E ela, enquanto você atira, ela pode espirrar óleo e ficar escorregadia depois de você atirar. Você pode ter passado um pano nela ali, secou ela direitinho, começou a atirar, começa a espirrar, olha, ela fica escorregadia de novo se você exceder no lubrificante. E segundo, ela vai grudar a sujeira da pólvora no lubrificante. Daí ela vai ficar muito mais suja, mais rápido. E pode dar pane por causa disso. Então, ah, mas geralmente a gente lubrifica só ali o necessário, é bem pouquinho, é onde as peças que se arrastam passam e acabou. Muito cuidado com o excesso de lubrificante. Não precisa lubrificar o interior do cano, tá? O cano tem que estar seco, não tem que ter óleo dentro do cano quando você atira. Você só vai jogar óleo dentro do cano, embebedar a tua arma quando você vai guardar ela por um longo período no cofre, né? Arma de coleção, você pode embebedá-la de óleo, passa um plástico filme e guarda. Mas arma de defesa sequinha, sequinha, sequinha. Beleza. O Victor Ferro mandou o seguinte, a amassada, né? A Jericho ou o CZ P10C, defesa e esporte, me ajuda por favor. Ele tá bem específico aqui em três modelos. Eu gostei dessas três que você colocou aqui, cara, eu sou apaixonado nessas armas, se eu pudesse eu teria. Mas são armas caras, né? A amassada ali na casa dos 10, 12 pau, a Jericho na casa dos 15, subiu muito, e a P10C na casa dos 10,5, 12 pau também. São armas caras, né? Mas enfim, a amassada, ela tem um gatilho muito doce, muito macio, um curso um pouco maior do que, por exemplo, a P10C, que também é um gatilho macio, mas um curso menor, um reset menor. A Jericho já é dupla ação, ela é um gatilho mais pesado, um curso bem maior, então, e ela é bem mais pesada, isso pode ser bom ou ruim pra você. Eu particularmente gosto de arma mais pesada, né? A P10C e amassada são em polímero, bem levinhas, amassada inclusive, amassada, né? Amassada, o pessoal tem várias formas de chamar ela, mas ela é bem leve, bem mais leve do que a P10. Eu, a minha recomendação, pegue essas pistolas em mãos e aí você vê o que dá mais certo, porque às vezes o que eu falar aqui pra você, aí você chega lá na hora, você vê, não, por exemplo, a P10 ficou melhor na minha mão, ou a amassada ficou melhor, ou a Jericho, você apaixona nela, e a melhor coisa que você faz é pegar ela em mãos, gasta um tempinho, são pistolas caras, se você se arrepender depois, vai ter que vender, fazer toda aquela procracia de novo, né? Então, a minha recomendação, isso é até genérico pras armas. E, Tiago, algum dessas três aqui, você tem algum comentário? ou uma favorita? Essa, eu excluiria a Jericho, porque a Jericho é uma, é outra categoria, tá? É a IWI Striker, P10C Striker, de polímero, ambas bem concorrentes, tanto no preço, quanto no que ela entrega pra você, né? A amassada tem bem o Optics Red, né? É uma vantagem em relação ao P10C. E eu colocaria na briga também a RX Delta, né? Também tá na mesma faixa de preço, com as mesmas características ali. Tem, tem várias que entram aqui, né? Tem a SIG P320, tem várias SIG, Glock também, excelente pistola também, tudo nessa categoria. Então, tem muita coisa aí, nessa faixa de preço, você tá disposto, cara, tem muita coisa. É, e são todas boas, são todas boas, então, é gosto pessoal, né? Não existe arma melhor que a outra. Sempre falo isso pra galera que me pergunta. Se existisse uma arma melhor do que todas as outras, só venderia ela, né? Só venderia ela. As pessoas preferem uma ou outra, né? Tem uma preferência pessoal aí no vídeo. Pessoal, eu tô lendo aqui, tem alguns comentários que eu vou voltar ainda, tá? A ordem aqui não tá cronológica, mas em breve eu vou ler uns pra trás. Karina Carvalho perguntou, Kanik, Karina, eu tô atrás dessas armas pra gravar, pra pegar um pouco de experiência sobre elas. Você conhece, Tiago? Conheço, conheço bastante. Conheço bastante a Kanik. Eu, quando eu estive nos Estados Unidos, eu tive um interesse particular em conhecer essa arma. Encontrei ela no stand pra alugar, comprei umas 400 munições e degustei essa arma pra valer. A TP9 SF Elite foi a que eu experimentei lá. Que é uma de 15 tiros, meio compacta. Cara, ela tem um gatilho muito bacana, tem um acabamento muito interessante, ela já vem com o ceracote pintado ali no ferrolho, vem com uma vida de fibra ótica. Acho que ela vem com um coldre, né? Ela vem com um coldre. É porque essas armas, é até interessante esse comentário que você fez, porque algumas pistolas que não são muito comercializáveis nos Estados Unidos, não tem muito mercado nos Estados Unidos. A gente pode citar a Kanik, que tá começando a ganhar mercado nos Estados Unidos. A Mazada tá começando a ganhar mercado nos Estados Unidos. A P10C tem um mercado relativamente estável, mas não é tão forte assim nos Estados Unidos também. Tá ganhando muito mercado, mas até delas é a campeã. Agora, qual a dificuldade dessas armas que não tem muito mercado lá? É coldre. Você não acha coldre pras armas. Então, a Kanik já bota o coldre na caixa, ela já vem com esse coldre, já resolve esse problema. Um coldre simples, tipo aqueles de botão, né? Um coldre que não é nada demais, mas pelo menos já te dá um coldre. E é uma arma bacana, cara. É uma arma legal. Legal mesmo. Pro que ela vale nos Estados Unidos, ela é vendida por 300 dólares, 200 e poucos dólares. É, acho que é 300 dólares. Na época pré-pandemia, né? Hoje em dia, eu não faço ideia. Já tá nos 600, igual tá ali. Dobrou, igual todos. Inclusive, pessoal, segunda-feira vai ter uma live com o GA, o Gosto de Armas, o Roberto da Tati Coé, com o Zio Jorge, do Info Armas, que acabou de voltar dos Estados Unidos. Ele, a gente tem muito o que conversar sobre o mercado, o mercado lá, o que que está influenciando aqui. E já vou avisando pra vocês, vai subir tudo. Não só importadas, viu? Recentemente, fiquei sabendo que as nacionais também, insumo, munição, arma, vai subir tudo. Então, se preparem. Agradecer o... Eu falo isso há muito tempo, Samuel. Eu venho falando isso pra galera há muito tempo. A galera me pergunta, de vez em quando eu faço aqueles boxes de perguntas no Instagram, né? Aí chove, sempre tem alguém perguntando, vai abaixar o preço de arma? Quando é que vai ficar bom de comprar? Eu sempre respondo, galera, não vai abaixar o preço de arma tão cedo. Só vai subir. Só vai subir. Então, se você está esperando com a grana na mão, esperando o momento certo, você vai se lascar. Porque vai aumentar o preço. só complementando a resposta da Canique lá que ficou faltando, eu conheci essa pistola em 2017, 2018. Foi por aí, 2017, 2018. Não me lembro exatamente. Eu não sei se mudou, tá? Alguma coisa de lá, da qualidade da produção. Foi nessa época que eu conheci a pistola. E achei bacana. Eu tive interesse até de comprar uma pra mim, depois não deu certo. Acabei pegando outra arma. Por isso que eu fui pros Estados Unidos e degustei essa arma. Ela é legal, sim. Ela é bem legal pelo preço. Não sei como é que ela vai ser no Brasil. Eu tinha visto há um ano, acho que foi em 2019, ela estava na casa dos 6. 6 mil. Hoje eu não sei quanto é. Mas eu acho que nunca chegou no Brasil essas pistolas. Chegou. Já tinha visto algumas. Foi algo... Não cheguei a ver em Goiânia, lógico, mas eu ainda estou atrás para gravar para vocês. O Marcos Vinicius mandou as perchete. Obrigado, Marcos. Boa noite, senhores. Até que valor. Vale a pena adquirir uma TX-22 como segunda arma. Tendo em vista que minha primeira é uma TS-9. Desde já agradeço. Hoje ela está beirando 6,5, não está? 6 e quase 7, né? Quase 7. Cara, meu pai pegou ela por 3,800. Isso foi finalzinho de 2019, não lembro. Foi, foi. Eu cheguei a vender elas na... Eu cheguei a vender elas na Camus Vaz por 4 e pouco. Eu gostei dela. achei interessante o gatilho. Eu, particularmente, eu gostei dela. Mas, sim, falta fazer mais testes, falta ver como que ela se comporta, né? O problema é que ela chegou muito cara. Muito, muito cara. Na segunda leva, depois da alta do dólar, eu acho que ela ficou meio... meio inviável. Só para quem realmente quer uma pistola 22. Eu colocaria ela naquela prateleira ali do pessoal que está procurando uma pistola 22 para competir em desafio do aço, por exemplo. que é uma modalidade que ela consegue competir com pistola 22. E... É... Cara, eu acho que... Hoje em dia, tem muita gente que compra uma pistola 22 pensando em treinar, né? Ah, eu vou treinar, vou economizar na munição. Não vai, a munição de 22 está quase um real o tiro. Subiu demais. Subiu demais e... Com sete... Quase sete mil você compra uma prensa, sobra muito dinheiro ainda para fazer uma porrada de... É, melhor você comprar uma máquina de recargo. Com certeza, muito melhor você comprar uma máquina de recargo. Mas o 22 ainda é um ótimo calibre se você colocar, por exemplo, um esposo, um filho, tudo, né? Ele é bem interessante. Eu gosto, particularmente, eu gosto bastante desse calibre. Puxar aqui, o Rei do Mato tinha mandado o Superchat, obrigado. Minha PT-58 HCI 380 ficou obsoleta de repente por causa do 9mm liberado. Todo mundo critica o 380 agora. Todo mundo já criticava, né, Tiago? Todo mundo já falava mal do 380. Mas... eu acho ele interessante, cara. Inclusive, eu tenho o 380. Eu acho muito barato a recarga. É um calibre com baixo recuo, mas não baixo quanto uma 22. O 22 é praticamente um airsoft ali. Parece que você está tirando de airsoft. O 380, ele te dá um recuozinho, dependendo da carga que você coloca, fica até mais interessante para treino, né? A recarga dele não sai muito cara. Se brincar, sai o quê? São uns 30 centavos mais caro só do que uma munição é o 22, Tiago? É. Ela é... Você fala o 380? É, o 380 e o 22. O 380 recarregando, você vai recarregar ele por 1,20. Por aí. Acho que é um... 1,20, né? É quase a mesma coisa da 2,22. 30 centavos... Mas a 9 também não é muito diferente, né? A 9 você vai recarregar por 1,35, 1,40. Eu tenho que atualizar. Eu tenho que atualizar os dados. Eu ia fazer agora um vídeo mencionando quanto que... atualização do vídeo, né? Quanto que custa cada calibre ali para fazer recarga, só que eu fiquei sabendo desses aumentos que vão vir agora. Sim, pessoal, vai vir mais aumentos. Aí eu vou esperar isso aí vir para passar um vídeo 100% atualizado. O Felipe Fontenelle mandou aqui uma mensagem. Obrigado. Springfield XDM Elite com o carregador de 20 munições, o Tactical 22 munições. Bastante gente elogia quanto à sua precisão. Já tiraram com ela? O que acham dela? É Springfield XDM Elite. Conhece, Tiago? Não, não conheço. Nunca tirei, nunca nem peguei na mão. Quem que vai responder isso daí vai ser na segunda-feira o live lá com o Jorge. Provavelmente, eu acho que eu vi ele com essa pistola em mãos lá. Eu não sei que eu esteja confundindo. Então, Felipe, vou ficar te devendo essa informação, cara. Que eu não conheço. Eu nem arrisco dizer qualquer coisa aqui. O Ricardo o Fumagalli Navarro mandou um superchat. Obrigado. Ricardo, não deixou nenhuma mensagem. Gautneri, filho, perguntou o seguinte. Boa noite, a PT 940 é uma boa arma. Taurus PT 940, Tiago, ela saiu de linha, né? Saiu, saiu sim. Saiu de linha. E não é boa não, a linha 900, eu sempre achei um desperdício de dinheiro. Ela é muito cara para o que ela entrega. A última vez que eu vi uma, não era 940, é a 938, se eu não engano. Ela estava beirando ali 7 mil reais. Estava muito cara. Eu acho que a 380 ainda deve estar em linha, não está, Tiago? A 380 eu acho que também não está. Não está? Eu acho que 2020 e 2020 eu não vendi nenhuma. Caramba. Tem um camarada aflodando o chat aí com imagens obscenas. Agora eu vou atualizar o chat aqui. Essa é a 940, a 938, tem uma particularidade na minha mão, cara, que toda vez que eu atiro com ela, ela belisca aqui. Deixa eu ver. Belisca bem aqui na parte de cima, cara. O biverteo dela é pequenininho. Toda vez que eu empunho ela e atiro, ela belisca. Se eu der muito disparo, ela corta a minha mão. Começa a sair sangue. É uma pistola que eu tenho que mudar totalmente empunhadura para atirar. A linha 900? É, a linha 900. Na minha mão ela não dá certo, mas algumas pessoas que eu já vi gostam. Enfim, é uma pistola que por questões pessoais eu não teria, ela realmente machuca a minha mão para atirar. O Norberto Luiz Altíssimo mandou um superchat. Obrigado, Roberto. Não deixou nenhuma mensagem, mas deixou uns parabéns. O Maurício Dias de Oliveira perguntou o seguinte, quando a Taurus vai lançar um single action? É, nos 1911, né, Tiago? Não, na verdade o que ele deve estar perguntando, cara, é porque a Taurus recentemente comprou uma empresa que fabrica a revolver. Ah, a Heritage, né? Muito me interessa, a Heritage, muito me interessa isso aí. 150 dólares, ela está no preço de uma Mossberg 720 que seria a 7022. Em teoria essa arma deveria chegar aqui por menos de 2 mil reais. Em teoria. Veremos a prática. É, vai chegar por 15. Nossa, são armas baratas, né? Aquele revólver antigo, ação simples, você tem que puxar o cão toda vez para atirar. Eu sou apaixonado naquilo lá, cara. Eu acho que é barato também, se eu tiver com uma graninha sobrando, eu tenho vontade de ter um desse aí na coleção, mas é foda, porque eu não coleciono arma, nunca fica na minha mão por muito tempo. O que eu não estou usando é a minha mão passando. Dois. O Marcos Vinicius, puxando aqui na segunda tela, o Marcos Vinicius mandou o superchat, obrigado, boa noite senhoras, até que o valor vale a pena? Ah, sim, essa aqui eu já respondi. Carlos Oliveira, Oliveira. Tiago, por que no Brasil é difícil achar o Shell Cad? Já que o esporte está ficando gigante. Eu acho que ele está falando de suporte de calibre 12, né? suporte de cartucho de calibre 12, que é o Shell Cad. Só que ele escreve C-A-D-D-Y, acho que é isso que ele está falando. Não é tão difícil, é bom, é difícil de achar, os importados é quase impossível de achar, mas a gente tem alguns que chegam, que é o da, da, oh meu Deus do céu, tem uma marcazinha que a gente de vez em quando tem lá na camuflagem, inclusive. Tem um da Só Coldres, mas não vale a pena, o da Só Coldres você passa longe, não é legal. e tem um, esse é legal, eu acho que quem faz é a, ah, não vou lembrar agora, JMA, eu acho que é uma coisa assim, esse é bom, esse é legal. Ah, atualizei aqui, apareceu o chat lá da pessoa que estava flodando, já bloqueei, tem perigo de aparecer mais não. Deixa eu já puxar um, o Ismael Silva mandou uma pergunta aqui, Ismael, boa noite, alguma chance do tempo de transferência de Sinarme para a Sigma cair de um ano, tá foda, cara, uma época caiu, antes eram três anos, aí passou a ser nada, não tinha esse tempo, e aí de repente agora voltou a ser um. Eu acho que nessas portarias que vão vir, as novas Ienes, as novas instituições normativas, acho que não vai mudar muita coisa não, né, Thiago? Você acha que vai? Eu perdi o início da pergunta. Aqui, ele está perguntando se tem chance daquela carência de um ano, do Sinarme para o Sigma cair para transferir. Cara, isso não está previsto em decreto nenhum, isso foi tirado, isso foi uma decisão unilateral da Polícia Federal na hora de fazer a Iene. Então, assim, não tem nada a ver com o decreto. Inclusive, eu acho que se você entrar com um recursozinho administrativo, é possível que você derrube isso se você tiver necessidade de tirar a tua arma do Sinarme. Porque não tem uma justificativa legal que embase isso, né? É só uma Iene. Uma Iene é uma orientação, vou parafrasear o César Mello aí, como ele fala, é uma orientação para os funsas. O cidadão comum não tem que seguir Iene, teoricamente. É no mundo ideal. O Rodrigues Matarazzo perguntou o seguinte, vou comprar a minha primeira arma para a defesa. Estou na dúvida se faço pela Polícia Federal ou pelo Exército por causa do tempo de espera. Quero treinar sempre que possível. Então, aqui não tem dúvida, você vai puxar pelo Exército. pelo CR. Ele quer treinar, ainda mais que quer treinar sempre que possível, né, Thiago? Recomendaria ali o Exército, você está sempre em atividade com essa arma, né? Porque pela Polícia Federal tem um prazo de um mês, você poderia futuramente comprar uma pela Polícia Federal para pedir um porte federal, alguma coisa do tipo, né? Iniciar na posse. Mas o esporte, eu recomendaria você iniciar pelo seu CR. Então, o pessoal está conversando bastante aqui no chat, deixa eu puxar mais uma pergunta. O pessoal perguntou da CTT-40. Agora vai sair a 9, né? CTT-9 e já vai vir depois a SMG-9. Está vindo bastante coisa aí da Taurus. Thiago, você competiu com ela, não foi? Eu tive uma CTT-40 há um tempo atrás, não gostei da arma e eu passei ela para frente, competi recentemente inclusive com uma, porque eu estou para receber a minha MPX, né? que finalmente chegou na SIG e a gente está aguardando agora a burocracia do Exército. Mas eu quis participar da primeira etapa de PSC aqui de Brasília, de PSC, né? De pistol caliber carbine e eu peguei uma CTT-40 emprestada com um amigão meu. Cara, eu tive pane em todas as pistas. Não caso com a minha munição. Ah, sua munição. Provavelmente com a munição. Provavelmente com a munição. Eu não vou culpar a arma não, porque com a minha eu não tinha pane não. Eu não tinha problema de pane, mas ela tem vários problemas, na minha opinião. A anatomia dela não é boa. Ela tem uma trava que está em uma posição muito longe do dedo. Então é uma trava difícil de você fazer disciplina de trava. Ela é dura. É uma trava muito dura. E eu acho aquele rendiguarde grosso desnecessário. Ele podia ser mais fininho. Eu gostaria muito que a tal da nova 9 que vai chegar chegue com um design diferente. Eu não sei como é que ela vai ser. Eu gostaria muito que ela viesse com um novo design. Seria bem legal. Eu tinha até gravado umas impressões, né? Um vídeo passado aí. Bem, acho que foi ano passado. Da CT-40. Eu fiz várias críticas a ela, né? E tudo que eu critiquei naquela arma eles mudaram, melhoraram na SMG-9 que vai ser lançada. Então fizeram uma arma totalmente nova. Pelo menos por fora ali. Não desmontei nem nada. Mas essa CT-9 eu acho que ela vai vir idêntica. Ô, Tiago? Idêntica à CT-40. Que pena. Eu, particularmente, eu acho ela um cara. Ela está passando dos oito agora, não está? A CT-10 está passando quase de dez. Sério? Tem lugar que você acha em loja que você acha até dez. caramba. Eu estou bem desatualizado dela. Eu tenho muito tempo que eu não olho o valor dela. Aí teve alguém que colocou aí, Nove e trezentos. Teve alguém que colocou aí no brilho. Caramba. O Bruno Brígido mandou o seguinte. Primeira arma comprei usada do Tiago. A 838C. Muito boa. A 838C é 2017 e 2018. Essa arma vendia igual água, né, Tiago? A 838C. Sim, sim, né? Na época dela, na época que ela era a mais moderna da Taurus, na época, né? E sim, sim, era a preferida do pessoal. A Nayane Duarte perguntou o seguinte. E se o 9mm voltasse a ser restrito? A minha arma ou vão ser jogadas à ilegalidade? Como ficaria isso se entrar um governo desarmamentista? Tem muita gente que perguntou isso. É. Isso aí é difícil de prever, né, Tiago? Vai depender o que é STF, o que é político, o que é que vai vir de lei. Isso depende de muita coisa. Não tem como prever, né? Dá pra entrar com... Dá pra entrar na justiça. Não sei se... Que tipo de resultado isso teria? Até porque poderia impedir a venda de novas armas como se fosse permitido, né? E aí a pessoa que já tem essa arma conseguir continuar comprando munição ou poderia proibir também. É difícil, né, Tiago? Prever isso. Então, nós estamos diante de uma das maiores ameaças que está tendo no momento agora porque as adinhas que estão rodando no STF lá, a intenção dessas adinhas é voltar tudo pro decreto 5123. Isso vai jogar a gente de volta pra Idade da Pedra no quesito de arma. Então, assim, cara, por isso que é muito importante a comunidade... Eu vou parafrasear agora o Polon, né? Já parafrasei o César Mello e vou parafrasear o Polon. É muito importante que a galera se organize para convencer as pessoas principalmente, cara. É você trabalhar ali no trabalho de formiguinha mesmo da importância dessa turma autoritária não voltar pro governo. É. É um perigo terrível. O pessoal aqui até puxou um chat atualizado. O Marcos falou assim, empunhador horrível da 938-940. É mais um que também não gostou. Eu conheço pessoas que gostam. Que dão certo na mão delas. Na minha não deu certo. A do Marcos aí também não deu, não. Eu conheço ninguém que gosta. Cara, eu conheço. Eu conheço duas pessoas que adoram, cara. Babalha, uma TH9 é boa? Acho que foi uma pergunta, né? O que você acha da TH9, Thiago? Eu acho que ela perde muito para a TH9. O gatilho dela é bem um curso maior, né? O projeto em si, né? O projeto na TH9. Eu não gosto daquela trava, né, cara? Aquela trava que tem trava com decoque no mesmo botão é um tremendo engano. É uma coisa que eu também não gosto, mas eu vejo muita gente, inclusive um cara uma vez ganhou um campeonato com uma. Tirou bem pra caramba, cara. Mas sem competidor, o cara ficou em primeiro lugar com ela. Nesse dia eu pensei, cara, o equipamento faz uma diferençazinha, mas não chega perto do nível do atirador, né? Não tem como. É 15%, cara. É 15% no máximo. 15%. O Mohamed Abu Ali perguntou o seguinte, Tanfoglio FT9FS, calibre 380, recomenda pra esporte. Eu acho que aquela de polímero, não é, Tiago? Qual? Essa Tanfoglio FT9FS, a 380, do Tanfoglio. Ah, você também. Eu conheço essas pistolas. Eu tive um breve contato com elas, eu gravei um vídeo, eu achei ela interessante, só que assim, eu acho caro, são italianas, são importadas, mas eu achei interessante, é o tipo de arma que eu recomendo que antes de você querer pensar em comprar ela, pegue em mãos e tire suas conclusões, porque não é barato. Na época que eu tinha visto ela na casa dos 12 pau, hoje deve estar dos 15, é muito caro mesmo. Eu acho que ela é demais de arrumar coldre também, vai ser um problemão de arrumar coldre para essa arma. Pode ser um baita problema também, então eu recomendo que você já faça um estudo para esse tipo de arma e ver se vai valer a pena, mas eu gostei, a impressão que eu tive ali eu achei interessante ela. O Raimundo Oliveira perguntou o seguinte, defesa residencial com pistola e quatro carregadores de 19, são 76 munições, até para quem não sabe atirar, tendo disparos a cada três segundos, o Mangito pensa duas vezes, parabéns pela live. Cara, 76 munições ali, Tiago. Está doido, imagina. Enfim, mas o cara que ele não sabe atirar, eu acho que isso aí ainda é pouco. Já vi cada coisa, já vi cada coisa. Da Erlan Nascimento, por isso que eu sempre falo para o pessoal que vai iniciar, é muito bom fazer um curso de tiro, procura um instrutor, faça um curso de tiro, a sua qualidade vai, cara, vai subir muito. A gente tem hoje as armas importadas chegando no Brasil, infelizmente elas ainda estão chegando muito caras, quase inacessível para a maioria das pessoas, embora eu acho que é um patrimônio, porque arma importada, você, é a mesma coisa que comprar uma pepita de ouro, vai só valorizar com o tempo aí, mas tem que ter um espaço no seu orçamento para treinamento, fato. você na hora de pensar como é que você vai fazer a sua compra, está tirando o CR agora, reserva uma parte para o treinamento, procura um bom instrutor, também não vai em qualquer um, procura um bom instrutor com boas referências, que ele vai ser um atalho muito grande, você vai economizar muita munição, fazendo um bom curso de tiro. E se você está apertado e quer só fazer o online, pode fazer o meu online lá também. Você já começou a fazer, o curso online? Ainda não. Cara, eu não tenho tempo para nada, para nada. Fim de semana eu inventei de fazer live, agora pensa, como é que eu estou... Tem que começar, tem que começar a treinar. Vou puxar a torre. Beleza. Vou puxar aqui uma pergunta, o Darlan Nascimento perguntou o seguinte, fala da G43X, carregador de 15 tiros da Shield, acho perfeito para porte, pense em importar um combo e vender algumas para ficar com ela. Cara, eu acho a 43X uma excelente arma, eu gostei dela, ela é uma empunhadura mais fina, quem já tem Glock, acho que vai extrair um pouquinho, ela é uma Glock, mas é uma Glock menorzinha, mais fininha, a primeiro momento eu estranhei, mas com o tempo eu achei ela interessante, não tive a oportunidade de dar vários e vários disparos, mas eu achei ela interessante, ainda mais com um carregador de 15 tiros que eu não tive a oportunidade de conhecer, ela originalmente vem com 10, eu acho, eles erraram feio na geometria ali do carregador, mas só de ter essa possibilidade eu acho interessante, a pistola com 15 de capacidade, com tamanho bem reduzido, bacana. Tiago, você chegou a atirar com a 43X? Eu não cheguei a atirar não, mas a gente trouxe lá para ela na camuflagem, inclusive está até chegando com um red dot e tudo, está vindo agora ela é a resposta da Glock para a P365XL da SIG. Eu uso a P365XL, baita de uma arma. Agora a 43X é isso, a resposta para competir no mesmo terreno da P365XL. O André Aguiar fez uma pergunta bem pessoal para mim aqui, eu vendi a minha G19, sim, realmente eu vendi ela, compraria uma G19X? Não, pegaria 17. eu acho aquele meia polegadazinha de cano a mais ali na Glock, para mim eu senti uma diferença bacana, eu tirei bem melhor de G17 do que G19, mas a 17 ela tem, ela é maior zona, ela para se enfiar na cintura, a 19 ganha. A 19X seria mais ou menos o que o Tiago falou, é uma pistola para quem é competidor, sim, a teoria, ela é um 4 polegadas de cano, capacidade grande, empunhadura boa, não vai ficar tão fácil de ocultar como a 19, mas tem essa vantagem da empunhadura, mais capacidade, tudo, né? É, eu diria, esse tipo de plataforma, Samuel, ela é a plataforma para aquele cara que quer uma arma só, uma one size fits all, né? Que é a definição que eles usam lá nos Estados Unidos, um tamanho serve para tudo, é a carry, é esse tamanho carry, empunhadura full com cano curto. Beleza, o Romeu Martim perguntou o seguinte, armas dobraram de preço, o clube dobrou no idade, despachante querendo ficar rico do dia para a noite, estou quase destino de começar a ser caque, depende da região, porque em Goiânia, não sei quando está em volta aí, pessoal, se vocês puderem até dar o feedback, os clubes de Goiânia praticamente se mantiveram por esse anuidade, despachante sempre está cobrando a mesma coisa, o pessoal está tirando muito online agora, agora a arma infelizmente subiu, subiu e está subindo, está ficando complicado, vou puxar aqui, está complicado mesmo, e eu vou dizer mais, vai subir mais, agora, clube igual você falou, aqui em Brasília está assim, Samuel, os preços estão baixando de clube, é, aqui em Goiás, em Goiás está, manteve, tem surgindo alguns clubes até mais baratos, mas os que já estão aí, eles se mantiveram, pelo menos, os que eu estou mais acostumado a ver, o Henrique Oliveira perguntou o seguinte, tem uma TH9C, defesa, comprei uma TH9 full, me identifiquei com o modelo ao sair da autorização por uma G17, fiz uma boa escolha para tiro esportivo, eu acho que sim, eu acho que, é, saiu de uma TH9 para uma G17, saiu de uma duplação da Taurus ali para uma Glock em Strike Fire, eu gosto, particularmente, eu gosto muito da G17, Thiago, sua opinião quanto a ela ali? É, eu acho que ele pegou uma, uma, padrão, uma G17, né, o pessoal fala nos Estados Unidos é a, é a, é a única Glock que, que muita gente reconhece, né, eu não sou um grande fã de Glock, usei Glock por muito tempo e, muita gente fala assim, ah, você virou a casaca por causa da SIG, não sei o que, eu só tive uma Glock na minha vida, então eu falo isso com, com, com total tranquilidade, né, eu tive uma G25, foi a segunda arma que eu comprei na vida, foi a segunda? Talvez tenha sido a terceira, não sei, mas foi uma das primeiras armas que eu comprei na minha vida, Calip 380, G25, geração 2, que eu comprei usado, é, das antigas, a minha, foi importada pro Brasil em 1997, e eu, desde então, nunca mais tive outra Glock, e ela ficou no Sinarme, então você vê o tanto que eu gostava dela, o tanto que eu deixava ela lá no Sinarme, era arma de defesa, é, mas eu não, não, não atirava com ela, né, fiz muito curso com ela, fiz muito treinamento com ela, ela tem, na minha mão, uns 5 mil tiros, só na minha mão, mesmo ficando no Sinarme, que eu fiz bastante curso com ela na época, mas, já tirei com outras G25 também, de Sigma, né, de amigos e tudo, quando eu fazia curso, pra estar com a plataforma parecida com aquela que eu usava no Sinarme, é, mas, e, desde então, nunca comprei outra Glock, né, então eu posso falar com propriedade, eu nunca fui muito fã de Glock. Beleza, é, deixa eu só puxar mais uma pergunta aqui, que ficou, o Marcel deu o Castanhal, Castanhal Soares, perguntou o seguinte, falou o seguinte, dei entrada no CR e pedi uma TS9, essa semana, espero pegar o CR e a arma em duas semanas, estou muito otimista? Tá, depende, se você for do lado do sul, na Rio Grande do Sul, eu acho que vai, talvez pode acontecer, mas dependendo da região, você está muito, muito otimista, viu, tem amigo que já está aí alguns, quatro meses, e ainda nem saiu o craft dele, deu entrada, demorou quase três meses para sair o CR, agora tem um mês que está em análise, tomara que, eu torço muito para o Marcelo, conseguir o mais rápido possível, né, mas não dá para prever. O Bruno Brigido, mandou aqui, qual a melhor pistola 9mm, custo-benefício? Aqui é a pergunta, né, Tiago, pergunta de um milhão de reais, qual a melhor pistola 9mm, melhor de custo-benefício? Aí, cada pessoa que você perguntar, acho que vai ter uma resposta, né? Com certeza, 11, 10 em cada, 11 em cada 10 pessoas, darão respostas diferentes, essa pergunta aí. Essa, essa, para, Tiago, pessoal. Eu tenho que mandar, eu tenho que mandar um abraço para o Tarik, o Tarik está assistindo a gente aqui, mandou uma mensagem para mim, falou para a gente mandar um abraço para ele, Tarik mora lá nos Estados Unidos, e é apoiador de nós dois, Saman. É sim, com certeza, o Tarik é o cara, é um abraço aí, Tarik, é uma pilha de arma lá nos Estados Unidos. Três horas da madrugada, o cara manda uma porrada, de foto de arma no grupo do Apoé, é engraçado. Parado, está aprendendo a recarregar a munição agora, porque agora os americanos estão recarregando munição, o Tarik está lá fazendo a recarga dele lá, comprou a prensa, está aprendendo a recarregar, é, cara, o americano vai ficar próximo do brasileiro, se continuar as coisas do jeito que está lá. A munição lá subiu, a 9 milímetros lá, que era 16 centos, mais ou menos, em tempos normais, agora está passando 70 centos, parece que subiu muito, inclusive segunda-feira, a gente vai tratar disso na live de segunda. Respondendo aqui, o Bruno, o Brigido, ele tinha perguntado qual a melhor pistola 9 milímetros, eu e o Tiago vai ter respostas muito diferentes, né Tiago? O melhor custo-benefício, qual seria para você, qualquer pistola, custo-benefício, não precisa ser a mais barata, mas o que você diria como melhor, para você? Cara, eu continuaria usando o SIG hoje, mesmo que acabasse o meu contrato, para eu trocar de arma hoje, eu acho que teria que, teria que, teria que surgir uma coisa muito diferente, teria que mudar muito, então mesmo sem contrato, eu continuaria tirando de SIG, acho que é uma arma que entrega, entrega muitos atributos, numa arma que tem um preço aí, competitivo no mercado internacional, agora é importada, é cara no Brasil, agora no Brasil, dentro da plataforma das nacionais, o melhor custo-benefício, na minha opinião, é a TS9. TS9, para esporte, o que eu pegaria? Eu gosto muito, particularmente, eu atirei muito bem, a pistola que eu sou apaixonado, é a CZ, a Shadow 2, eu acho ela, cara, fantástica, para mim é um sonho, aquela pistola, agora, de nacional, eu gosto muito de Imbel, eu gosto muito da plataforma 1911, calibre ali, dependeria, 9mm muito bom, 45mm, adoro, apaixonado, mas eu gosto muito, muito de Imbel, e é questão de gosto, eu não ficaria com ela original, daria um amaciamento, provavelmente, a não ser que ela chegasse, excelente, que eu acho complicado, pelas últimas que eu vi, mas eu gosto, mas acredito, que cada pessoa, que você fizer essa pergunta, vai ter uma resposta diferente, então essa é a minha opinião, viu pessoal? A pergunta que o Alisson Scher, da Silva, perguntou, qual a opinião de vocês, sobre o calibre 380, eu troquei a minha G2C, por um Imbel MD2LX, e meu desempenho, deu um salto, 380, cara, para esporte, ela está entrando em IPSC mais, ou o Thiago saiu? Ainda existe a Light, mas eu acho que ela tem, bom, não sei, não vou dizer que tem vida curta, porque a nossa legislação de arma oscila, pode oscilar demais, então eu acho que a Light não vai deixar de existir no Brasil não, mas ainda existe, só que está com cada vez menos competidores, então vai acontecer, dependendo do lugar que você está, você entra na Light, vai ter 3, 4 caras para você competir, aí fica difícil evoluir, eu acho que quem te empurra para cima, são os outros, vai encher de medalha, é, você encher de medalha, bom que você ganha um monte de medalha, mas é, mas é, você vai ficar ali naquela zona de conforto, aí quando você for para a production, você vai, vai tomar um susto. Minha opinião sobre esse calibre, eu gosto, eu acho a recarga dele barata, é um recuo muito tranquilo, a pessoa que ela está começando ali, acho que ela vai se dar bem, até para quem é mais experiente, é um calibre gostoso de tirar, meu pai mesmo, recentemente, uns meses atrás, ele tinha sofrido um acidente, Tiago, e aí ele perdeu boa parte dos movimentos da mão, cara, ele só conseguia tirar 380, e foi uma beleza, ele foi voltando, voltando, agora graças a Deus ele está 100%, mas cara, se ele não tivesse um calibre assim, eu acho que ele não estava tirando não, estava parado. Eu acho que 380 é para a mulherada, cara, puxa, para a mulherada é, porque as meninas têm dificuldade, às vezes, de gerar força, não é questão de machismo, não é questão de biologia, elas têm dificuldade de gerar, a força na mão esquerda, que é o que a gente precisa, né, gerar aquele torque da mão para dentro ali, tem que trabalhar a musculatura do antebraço, então, o 380 funciona muito bem para elas. E para o adolescente também, que está começando, né, Tiago? Sim. Já vi muita gente começar ali. Uma pergunta aqui do Felipe Dias, eu estou puxando na segunda tela agora, pessoal, são até projetos da TX9, eu acho que eles não apresentaram, mas eu apostaria umas fichinhas que tem, eu acho que tem alguma coisa ali nas gavetas, as sete chaves, eu acho que tem alguma coisa ali, que não virá nos próximos anos, acredito que talvez depois de 2, 3, 4, 5 anos, saia alguma coisa, mas por enquanto, eu posso apagar a língua aqui, mas eu acho que vai sair, eles vão investir bastante na TS9, né, seria, a TX9 seria tipo uma evolução da, com as melhorias que colocaram na GX4, acho que colocariam na TX9, que eu gostei da GX4. tem muito, tem muito espaço na TS9 para melhorias, né, eu fiz um vídeo, dando o meu veredito da TS9, um tempo atrás, a galera até me malhou, porque eu fiz ele comparando com a minha SIG, né, fiz uma comparação delas lá, e, na minha opinião, foi um conteúdo bacana, porque eu estava fazendo duas, estava mostrando dois universos, né, e mostrei como tem espaço ainda na TS9 para ela evoluir. Ela, ela, ela foi a melhor pistola que a Tauro já lançou até hoje, mas ainda há muita coisa para melhorar ali, em design, tem muitas coisas que eles fizeram, algumas opções ali, que na minha opinião, poderia ser melhor, né, uma delas, posso citar rapidamente aqui, que vem na minha cabeça, é o retém do carregador ambidestro. Pô, ninguém faz isso, hoje em dia, vai atrapalhar o atirador a fazer uma troca de recarga rápida, né, você aperta de um lado, e o botão aperta do outro lado, na tua mão, né, hoje em dia, o que as marcas fazem? Bota um botão reversível, quem é canhoto vai lá, desmonta o botão, monta do outro lado, fica tudo certo. Então, essa é uma das opções, uma dos detalhes, por exemplo, falta uma chapinha para colocar red dot, né, que hoje em dia as pistolas estão usando red dot, é o futuro, isso aí, então tem bastante espaço ainda. É, tem, inclusive algumas coisas ali, quanto ao gatilho, eu gosto do gatilho da TS9, só que depois que eu peguei a GX4, eu vi que a Taurus ali acertou, e cheio na GX4, veremos como vai vir, né, no mercado, em maio, parece que em maio ela já vai estar disponível. Tem informações quando será comercializado o T10, é o AR10 da Taurus, eu acho que na melhor das hipóteses, no finalzinho do ano, mas eu acredito que seja mais provável em 2022, e parece que ele virá preço de T4, né, veremos, eu não falo de preço, veremos, né, vou puxar mais uma pergunta aqui para vocês, o Parolo Fernandes perguntou o seguinte, duas armas, uma de porte principal e uma de porte backup, com carregadores intercambiáveis. Tiago, dá para fazer uma dessa nacional? Uma de porte principal e uma de porte backup, com carregadores intercambiáveis? As importadas dá, tranquilo, eu já, tem vários modelos aqui na cabeça, nacional, que eu estou... Pergunta, por que você ia querer uma pistola de porte backup? Vamos trabalhar essa linha, porque eu sou uma pessoa que defende, eu não defendo o uso de duas armas, eu não vejo vantagem em você ter, portar duas armas ao mesmo tempo, pode até ter outros instrutores aí, que podem discordar de mim, mas eu não vejo vantagem, eu acho que vale mais a pena você ter, dois carregadores sobressalentes, do que uma arma de backup, tem muita gente que vai falar assim, ah, mas aí se eu perder ali, o cara vai lá e tomou a minha arma ali, no assalto, eu me rendi, o cara tomou a sua arma. Eu, se você chegou nessa posição, se você chegou nessa situação, eu não sei se você vai ter tempo de sacar a sua segunda arma, não. Acho que se a gente olhar nas estatísticas, quem conseguiu usar uma segunda arma nessa condição, se você foi flagrado com uma arma, é muito provável que você seja executado ali na hora. Então, não cheguem nesse ponto, você tem que estar ligado, quando você está portando uma arma, você tem que estar ligado em tudo que está acontecendo ao seu redor, porque você não pode ser pego flagrado e perder, e ser surpreendido desse jeito. Senão, a sua chance é muito baixa de conseguir usar a sua backup, especialmente com uma arma apontada para você. Agora, se a sua arma dá uma pane, alguma coisa assim, a não ser que seja uma pane catastrófica, e uma arma para chegar nessa condição de dar uma pane catastrófica, com a munição original, pô, você deu muito mole na manutenção dessa arma, você não treina com essa arma, você provavelmente nem consegue acertar nada com essa arma, porque não vai acontecer com a munição original, uma arma bem testada, que tem uma manutenção adequada, tem uma pane catastrófica de você não conseguir solucionar em combate. Mas se você tiver uma pane qualquer, nega, chaminé, qualquer coisa, ou seja, é mais rápido você solucionar a pane do que puxar outra arma, soltar essa e puxar outra. Em questão de capacidade que você municione, é muito mais rápido trocar o carregador do que pegar outra arma. Então, é uma das coisas que eu vou falar no vídeo meu, do negócio do decreto, né? O decreto agora permite que o cara porte duas armas ao mesmo tempo. Não é bem isso, né? Você vai poder ter o porte de duas armas, você pode escolher uma ou outra. Então, às vezes, você vai ter uma para a roupa maior, ou você vai para a academia, você tem outra para usar uma arma menorzinha, para ir para a academia, por exemplo, você vai estar de bermuda de tactel e camisa regata. É para isso que o cidadão precisa de duas armas, não é para ele andar com as duas ao mesmo tempo, porque isso não é uma boa ideia, na minha opinião. Eu, particularmente, compartilho dessa opinião, Tiago. Eu não usaria duas, né? Uma de backup. Eu confiaria em uma só e pronto, mas é questão de gosto, tem muita gente que usa, né? Agora, eu vou dar uma dica, foi a opção que eu fiz, tá? Eu escolhi duas pistolas com carregador intercambiável quando eu fiz a minha preparação de equipamento para a SIG. Eu peguei uma X-Carry para defesa, cursos em geral, e a X-5 Legion para competição, e elas intercambiam carregador. Isso é show de bola. Mas, respondendo ali, tem, se fosse portar ali duas, né? De nacional, eu não estou conseguindo puxar aqui na minha mente qual uma pequenininha e uma maior que seria... A T-S9 e a TH usam o mesmo carregador. A T-S9 e a TH usam o mesmo carregador. Então, você poderia pegar uma T-S9, uma THC, só que são plataformas diferentes. Para que você ia fazer isso? É muito melhor você... Já que é para andar com duas armas, porta duas T-S9. A G2C, o carregador dela não... Ou duas G2C, pronto. Porta duas G2C. E é mais do que uma Glock, de acordo com o certo. O Alexandre Borges mandou o seguinte, ele mandou o Superchat, agradeço muito. Fiz uma pergunta de recarga, pode me responder? Ixi, ele mandou o Superchat pedindo para responder, mas deixa aí a pergunta, atualiza. Não sei se o Superchat não manda aí para a gente. É o que você... Como é que é o nome dele? É, Alexandre Borges. Eu vou ficar de olho. Que interessante. A 92917C, realmente, elas são compatíveis ali, né? Bem lembrado. Em Belchodó. Cara, em Belchodó, pergunta interessante. Em Belchodó. Eu achei ela grande, cara. A primeira vez que eu tive contato com ela, ou pistola grande, cara. O pessoal sempre fala, é minúscula, pequenininha, subcompacta, mas, cara, ela não é subcompacta. Pode até ter um cano de subcompacta, uma capacidade de subcompacta, mas o tamanho dela não é subcompacta. E eu achei ela interessante, porque ela é cano boa, ela é uma pistola pesada, né? Para quem gosta de 1911, quem gosta de arma pesada, eu achei ela interessante. Interessante mesmo. Aqui o Alexandre Borges, mandou aqui o Superchat. Eu estou de olho. Manda sua pergunta, Alexandre. Manda sua pergunta, Alexandre. Manda aí no chat. A gente está de olho. Enquanto isso, responder aqui o Gustavo Galusca Costa. Com os novos decretos, o porte será da pessoa e poderá portar uma arma do acervo esportivo, certo? Indo nesse raciocínio, posso pedir porte sem ter arma no Sinarme, apenas no Sigma? Tiago, acho que nesse momento é complicado dizer qualquer coisa, porque não saiu nenhuma instrução normativa, nenhuma portaria, né? Isso vai ficar mais claro quando sair as portarias e as IEMs. A gente torce para que não precise ter mais burocracia desse tipo, né? Mas não dá para prever. Infelizmente, enquanto não sair as portarias, enquanto a Polícia Federal e o Exército não se posicionar, a gente estaria só apenas chutando aqui, né? O Henrique Lira mandou o seguinte, boa noite, o que acham? Vale a pena comprar uma 380 depois de ter 9 milímetros por me resguardar de uma situação política que pode vir? 380 ou 38? Tiago, a pergunta é bem direta. O Henrique Lira acha que é interessante ter uma 380? Eu acho que sim. Por questões políticas, pode a gente, no Brasil, no Brasil... Não por isso, tá? Não por isso. Talvez valha a pena ter uma 380 por outras razões, mas não por isso, porque... A não ser que você... Bom, você tem que tirar CR. Quem tiver CR, teoricamente... Se eles tirarem 9 milímetros, eu vou dar a minha opinião aí, tá? Vou fazer a minha previsão. Se chegar ao ponto deles tirarem as 9 milímetros de quem tem CR, eles vão tirar as 380 também, tá? Vai tirar tudo. Vai ser o ponto de ruptura total e eles vão tirar tudo. E aqui ele, no final, ele pergunta 380 ou 38? É totalmente diferente. Um é mais comum no revólver, outro na pistola. Totalmente diferente. Eu recomendaria você ver se você gosta, né? Eu... Tiago, se fosse pra você ter um revólver em 38 ou uma pistola em 380, o que você acha? Pistola? Com certeza. Eu gosto demais de pistola. Eu gosto dos dois, cara. É até difícil. Eu, sinceramente, é aquela coisa aqui. O revólver é um brinquedo. É muito legal atirar de revólver no stand. É um brinquedo. É legal você ficar bom no revólver. É um trem que impressiona, tal. Você tem as manobras, as recargas rápidas de revólver. É, pra você fazer as transições de alvo, pra você fazer um equipamento legal de revólver. É bacana, tá? Eu, como instrutor, como eu falei, eu me dediquei há um tempo no IPSC com revólver pra dominar a ferramenta só pra isso. Só pra poder, tipo, engrandecimento pessoal. Eu queria dominar o revólver. Quando eu achei que tava bom, eu parti pra pistola porque eu precisava aprender o IPSC pra valer. Aí eu fui pra pistola onde o negócio roda quando tem os caras mais cascudos, né? Que a gente aprende com eles. A gente tenta se espelhar neles e chegar neles. O revólver é muito legal. Tem os cascudos do revólver também, tá? A galera que quer revolver é irrespeito pra caramba, tá? Não tô falando nada contra vocês. Acho super bacana, como eu falei lá, aquele squad dos revólveros. Opa, a internet do Thiago travou. Muito legal. Travou? Voltou? Voltou, voltou. Eu tava falando, sempre que eu tô num brasileiro, eu paro um tempinho e vou assistir os revólveros atirar, paro lá, voo na frente do squad deles e fico lá babando. É bacana. Não tô desprezando os revólveros, não. Eu acho o mais divertido o revólver. No tiro de arma curta, eu acho bem mais divertido. Na verdade, eu acho o revólver muito mais divertido do que pistola. mas eu gosto do mais, eu pegaria com certeza pra defesa uma pistola por conta da capacidade, isso é questão de gosto. O Alexandre aqui colocou a pergunta dele. Gostaria de saber se precisa postilar recarga ou apenas PC. A máquina de recarga hoje, Alexandre, ela é postilada. A máquina é postilada. A atividade não existe mais. Toda atiradora é poder usar um recarregador. Mas... Foi em 2018, Thiago? Tô tentando lembrar. que caiu... O meu CR... Não, foi antes. O meu CR ainda tem escrito recarga. E eu vou renovar esse ano o meu CR. Ele ainda tem escrito recarga nele. Então, eu acho que foi de 2019 que caiu isso. Em 2019, eles definiram que todo atirador é um recarregador. E aí, a atividade de recarga deixou de ser uma coisa que você precisava postilar à parte. Mas a máquina, os DAIs, tudo é postilado. O Henrique S mandou o seguinte, por que os fabricantes nacionais não fazem nenhuma arma em 38 Super, né? A Taurus tem a 1911 nesse calibre, mas não vende aqui. Boa pergunta, Hermes. Boa pergunta mesmo. Por que que não fizeram em Bell ou disponibilizaram aqui um 38 Super? Cara, esse calibre, eu acho que rendeu muito. A em Bell teve, teve. A em Bell fez 38 Super. Não tem. Foi especial. Foi uma versão especial, não foi? Foi, mas muito atleta tem. Muito atleta usou. Teve um tempo que eles fizeram para os atletas. Porque a em Bell e os atletas sempre tiveram a ligação que hoje a Taurus está tentando construir com os atletas. A em Bell sempre teve. A em Bell sempre teve próximo dos atletas, desenvolvendo produtos para eles. Teve equipe da em Bell. Eu tenho um amigo de longa, longa data, que era atleta patrocinado pela em Bell. Lá nos anos, sei lá, 90 e poucos, ele já tirava com patrocínio da em Bell. E eles tinham essa 38 Super. Por que a galera usava 38 Super? Tem duas razões para você usar 38 Super no esporte. Primeiro, porque é um calibre mais fácil de recarregar no sentido de ser... Ele é cilíndrico, ele não é cônico, não é como a 9mm. E ele, como por ter mais espaço de estojo, ele permite você variar mais a carga de pólvora. Você consegue até fazer um fator maior com o 38 Super sem muita dificuldade, chegar ali no 170 de fator, porque tem espaço para colocar pólvora. usa a mesma ponta do 9 e tal. Agora... Usa mesmo espoleta, usa tudo. É um calibre bom para isso. E a outra razão para você usar o 38 Super era naquele período histórico onde o 9mm era proibido exclusivo para o atirador. Isso mudou em 2015, foi ainda no governo Dilma. Mas foi 16, não? Foi 15 e 16. Foi no governo Dilma ainda que o 9mm foi zero. Era proibido, cara. A única opção que o atirador tinha para atirar Production, para atirar Open, era 38 Super. Aí começaram a substituir pelos 9, porque você tem mais catálogo de arma, né? Hoje em dia, você olha qualquer catálogo de arma, 90% de qualquer marca é 9mm. Aqui o Igor Montes mandou o superchat. Obrigado. Onde acha o carregador de 19 tiros para a 917C? E ela vai sair de linha? Eu tinha ouvido falar uma conversa que ela sairia de linha aqui no Brasil sim, talvez nos Estados Unidos. A PT-92 eu sei que ela não vai sair, mas carregador de 19 eu conheço só extensor. Extensor eu acho que tem algumas fábricas aí que estão fazendo. O carregador em si eu desconheço, viu? O Fábio Nascimento mandou aqui. Obrigado, Fábio. Um superchat. Sou o saudosista do 357 Magno. Quero dizer desse calibre com o avanço das pistolas para a home defense. A gente tinha até mencionado mais cedo, né, Tiago? Sobre revólver para defesa. Eu sou apaixonado eu gosto eu gosto demais de revólver, cara. Eu sou apaixonado. Mas, enfim. O Marcelo Del Castanhão mandou aqui mais um superchat. Obrigado. 357. Zoeira. Sei que demora bem mais. Estou no sul. Ah, sul. Santo Catarina. Santo Catarina não tem nem... Ele tinha mandado uma pergunta quanto tempo que demora para sair o CR e tudo, né? Cara, tomara que saia rápido. O Inácio. Por favor, me tirem uma dúvida. Se eu comprar uma arma usada do colega do clube tenho que esperar 90 dias para o CRAF IGT ou qual o processo? Você já... Você não vai ter que fazer autorização de compra, né? Quem está assistindo aí antes de abril que ainda não entrou em vigor os decretos que tiram autorização de compra no momento que a gente está gravando essa live ainda existe essa autorização. Então, comprando de outro CAC você já vai direto para a transferência que já sai direto o CRAF. E aí você tem que pedir saindo o número do Sigma você pede a sua GT e aí finalmente, né? Você vai poder tirar. Mas é bem mais rápido tem autorizações aí que demoram bastante outros saem quase no mesmo semana, né? Já vi em Goiânia nesses dias, Thiago o cara pediu autorização de compra foi 10 da manhã às 4 da tarde ela estava pronta. Eu pô? Cara, e eu só acreditei porque ele me mostrou. só acreditei porque me mostrou, né? Senão eu pedia truco para ele na hora. Super chat pendente aí, viu? A galera está reclamando. É uma porrada aqui deixa eu já colocar aqui seja um atirador. Parabéns, Thiago Samuel, duas feras que mais admiro tua mente duas pessoas humildes de coração enorme vocês são top abraço canal seja um atirador um grande abraço aí eu já sou inscrito no seu canal, viu? Um grande abraço e obrigado, cara eu tento sempre ajudar vocês infelizmente eu sou só um queria muito poder ajudar todos mas só um pouquinho a gente vai tentando, né Thiago? Sempre tenta a gente vai ir para isso, né? Tinha uma pergunta muito interessante aqui, cara deixa eu ver nossa, cara sumiu aqui a pergunta se eu lembrar dela eu falo Henrique obrigado, cara tornou membro aí do canal o Daniel Domingos mandou um superchat obrigado, Daniel fui obrigado a comprar uma Taurus TH9 ainda não chegou mas meu sonho era o Embel MD1 GC 9mm temos outras opções 9mm com cão full size no valor inferior a 10k uma pistola full size 9mm menos de 10 mil cão full size que será que ele digitou, Thiago? eu estou pensando eu acho que eu acho que é tem as tem as as MD2 as PT 92 mas menos de 10k uma pistola com cão é porque as pistolas com cão elas estão ah, com cão cara, eu li errado eu entendi eu que entendi mal foi mal, Daniel com cão full size menos de 10 mil cara eu, há pouco tempo atrás tinha a CZ P07 P07 P09 ela estava na casa dos 9 tá nessa casa dos 10 é, ela tá nessa casa dos 10 eu conheço ela em detalhes essa arma eu conheço profundamente customizei preparei troquei todos os mecanismos dela conheço a P07 muito bem ela é uma arma que de fábrica não é tão boa tá eu só consegui deixar a minha top de linha depois que eu troquei todo o mecanismo dela e eu gastei uns 400 dólares pra fazer isso tá praticamente o valor dela praticamente o valor dela praticamente o valor dela ela ficou sensacional ela ficou sensacional eu vendi ela pra um grande amigo meu ele tá com ela feliz da vida lá igual pito no lixo porque ficou muito bom mas gastou muito cara gastou o preço de uma shadow caramba então assim agora as strikers as strikers elas elas tem essa vantagem né você tem um gatilho bacana com com uma manobrabilidade da arma top de fábrica repensa repensa esse negócio do cão aí repensa esse trem essa MD1 a GC 9mm da Embel ela é mosca branca de olho azul você não acha não não acha não não acha a pistola que deveria ter Embel se ela quisesse ali tava colocando as pretilheiras mas a gente não encontra cara é impressionante tem mais perguntas aqui pessoal nossa tem pergunta demais cara o o aqui ó o João Paulo mandou deixa eu tirar isso aqui boa noite aí palma Minas Gerais o João Paulo perguntou o seguinte a portaria 189 de 2020 o exército criou a via dos organismos de avaliação de conformidade o OAC para a indústria driblar o CAEX e chegar mais rápido no mercado em quanto tempo você acha que vão cumprir Tiago você já chegou a ler essa portaria 189 não também o João Paulo tem que ver ela fala sobre substituição do CAEX por empresas privadas que você vai poder ter laboratórios privados para fazer o CAEX eu até acho que a parceria que foi anunciada entre a Taurus e o Imbel provavelmente foi para fazer um laboratório eles provavelmente vão fazer um laboratório juntos para eles lançarem produtos isso é uma puta de uma evolução para o mercado brasileiro muito esse negócio do CAEX atrapalha muito a indústria nacional demais de tudo agora que muitos produtos deixaram de ser PCE até interessante mencionar isso é possível que a gente tenha uma explosão de produtos nacionais para recarga até carregador imagina a fábrica de carregador nacional tem um monte de gente que tem máquina e capacidade para produzir bons carregadores nacionais visão custom mesmo é uma puta de uma fábrica de qualquer coisa vai ter gente que quebrou nessa pandemia que mexia com sei lá o que que vai adaptar o maquinário para produzir máquina de recarga os torneiros vai ter uma oportunidade de mercado para muita gente e vai ser muito bom para o mercado isso aí isso que é interessante e é importante que o pessoal do STF entenda o que está difícil mas vamos ver o que vai dar o pessoal está bem preocupado aqui o Antônio aqui apareceu na tela o Antônio Pedrosa perguntou o seguinte fala um pouco das espingardas CBC 22 elas são boas para a competição e são precisas eu comprei uma viu Antônio eu comprei uma eu quero fazer carabina não espingarda espingarda é a uma lisa aham eu li espingarda mas enfim carabina está escrito espingarda estou só corrigindo o Antônio é carabina eu comprei um 8122 inclusive é um projeto que eu quero fazer no canal eu quero gastar o mínimo de dinheiro possível nela inclusive até peguei uma lunetinha barata vocês vão ver que eu vou fazer umas melhorias bem baratas nada caro mas eu quero ver até onde ela vai chegar em questão de precisão agrupamento se ela chegar a passar de 200 metros com um agrupamento bom em precisão eu vou ficar muito feliz mas eu já vi gente acertando ali a 300 metros balão acerta um tiro ou outro agora são armas bem mais baratas se você pegar a concorrente dos rifles em 22 as carabinas em 22 aqui no Brasil tem as CZs que estão ali na casa os 8, 10, 12 15 pau tem as Unchult também que passa dos 20 mil então ela é 1.800 2.000 reais 2.200 é um valor muito diferente das concorrentes mas é um bom começo né Thiago eu acho eu acho que legal minha esposa tem um TT122 eu acho um bom começo ela a gente até brinca de vez em quando na silhueta metálica com ela na silhueta metálica a gente atira 100 metros cento e poucos metros ali com ela bacana cara como isso é legal ela vai bem ela vai bem o Carlos César perguntou o seguinte já tiraram com a P10S pra porte aconselha eu tinha feito o vídeo da S F e a C aí o YouTube foi e deletou o vídeo cara nossa cara já aconteceu isso com o seu canal Thiago já apareceu lá o vídeo ficar vermelho e da violação eu nunca tive um um caso desse ainda no meu canal de violação de política mas assim eu 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 tento ser muito cuidadoso com essas coisas lá no meu canal então pô quando teve aquela mudança no YouTube recente de você não poder citar a loja e tudo pô eu tenho uma loja tive que apagar todos os vídeos fui de vídeo por vídeo cara eu tenho mais de 500 vídeos publicados um por um fui lá excluindo o link da loja e tal me adequei dentro do prazo me policio pra estar dentro exclui muito vídeo já do meu canal já exclui bastante pra não correr esse risco mas eu nunca tive um vídeo excluído pelo YouTube não o amarelinho lá que é o desmonetizado quase todos quase todos botou barulhinho de arma ali teve até um esses dias eu tava mostrando o meu o meu como é que é o nome daquele negócio lá que ele mostra a receita né do canal do AdWords as estatísticas lá mostrando não baita da mentira pô eu tive vídeo que eu fiz lá do Cool Fire por exemplo Cool Fire é um patrocinador novo do canal tudo que faz um equipamento que cicla a sua arma com CO2 é mó barato até tá aqui na minha camisa logo essa aqui é a minha camisa nova vocês estão vendo em primeira mão aqui cadê aqui ó CF ali o azulzinho com vermelho ali ó Cool Fire esse equipamento é muito bacana pra quem tem arma importada né infelizmente não fazem pras Tauros mas acho que eles até fazem pra uma ou outra Tauros mas pra TS9 não tem porque a TS9 não vende nos Estados Unidos só vende aqui e fiz um vídeo desse cara deu 40 e tantas mil visualizações em 2, 3 dias receita 1 dólar caramba amarelo aí vídeo que eu gravo no carro lá da 10 mil visualizações 14 dólares de receita gravei no carro falando água enfim já respondendo aqui o Carlos Cesar ô Carlos eu gosto eu gosto da P10S gostei dela é uma pistola assim ela ficou pequenininha mas não ficou pequena demais a capacidade dela eu acho que poderia ser melhor eu acho que deve ter até carregadores com mais de 10 tiros aí se eu não me engano 10 ou 12 nossa agora fugiu eu acho que daria pra colocar até um pouco mais que essa capacidade de 10 ou 12 agora fugiu na minha cabeça mas eu gostei gostei dela de verdade pergunta muito boa do Heitor acabou de fazer não sei como é que tá a sua fila aí deixa eu só responder que essa aqui eu gostei demais cara o Maurício Ferrigno revólver é sensacional aliás estou esperando vocês pra tirar lá no projeto policial aqui quem fala é o Maurício Super Alvos cara esse é dos meus aceito o convite esse é dos meus revólver esse é o cara pra mim ô Maurício eu ainda não te conheci espero te conhecer um dia e tamo junto revolver aqui gosto demais de revólver cara sou fã enfim o Thiago o Thiago não entende cara eu sou apaixonado de revólver eu entendo eu gosto de revólver eu só não usaria pra defesa eu gosto muito de revólver eu tenho revólver tem dois tem um Kiapa Ryan tem um RT 889 eu adoro revólver só não usaria pra defesa então um grande abraço aí Maurício Ferrigno grande abraço Thiago a pergunta que você puxou aí qual que seria? foi o Heitor o Heitor fez uma pergunta muito legal aqui que eu acho que tem pra galera que tá começando com pouca grana ele fala aqui ó sou assalariado e adoro o mundo das armas já fiz alguns cursos e o que vocês me dizem sobre a Calibre 12 pra defesa domiciliar e lá pra frente pro esporte cara a Calibre 12 ela é uma das portas de entrada mais interessantes mais divertidas e mais econômicas pro esporte especialmente quando a gente tá falando de IPSC até o tiro ao prato também que dá pra você começar no tiro ao prato com uma espingarda baratinha mas no IPSC você não precisa de máquina de recarga porque a munição olímpica lá que a gente compra no CBC é na faixa dos dois e pouquinho não precisa de máquina de recarga você tem poucos tiros as provas são 70 e poucos tiros no máximo assim prova local então você vai gastar aí 140 vamos lá vamos botar lá 200 reais você vai gastar com munição mais inscrição da prova não precisa de máquina de recarga como eu falei a arma é relativamente barata qual que é a melhor 12 pra você comprar hoje pra começar no IPSC? é a Military 3.0 a mais pelada que você conseguir encontrar a coranha normal cano de 24 polegadas essa que hoje vende mais barato é a melhor pra você comprar 3 e pouquinho a arma é barata a munição é barata não precisa de máquina de recarga e gasta pouco tiro em prova calibre 12 e pra defesa nem se fala uma 12 é uma 12 é uma 12 eu gosto demais assina embaixo Thiago realmente é fantástica essa arma inclusive eu e o Thiago a gente se coincidiu ter a mesma arma uma 12 a 8 a 400 até esqueci o nome da arma eu e o Thiago comprou uma a diferença que a do Thiago é toda preta e a minha é toda inox e a minha tem até nome cavalo doido já sabe daqui sei lá quantos meses sair essa burocracia vai ter muito vídeo com ela é muito legal Jean-Carlo sou apoiador admirador dos dois cada um no seu nicho grande abraço e mantenha o trabalho pela cena armamentista nacional grande abraço aí Jean-Carlo abraço gente boa demais vamos puxar uma espingarda olha essa aqui é bem interessante essa Hudson Escort o Juliano que perguntou semi-auto você já chegou a conhecer ela Thiago eu não conheci eu não vou não vou opinar não conheci não conheci caramba isso aqui é verdade o Marcos falou que essa berça tá por R$7,900 não vale a pena é um minuto de silêncio muito cara moro em Foz do Iguaçu Paraná e meu CR saiu em 30 dias a autorização de compra em 30 dias comprei uma R$917,00 previsão de 90 dias cara tá relativamente dentro do padrão né Thiago esse prazo tá tá dentro do padrão não tá tem lugar que é muito pior é tem lugar que tá muito pior tem lugar que tá muito melhor mas tá dentro do padrão infelizmente tomara que isso mude e fique cada vez melhor né o Igor mandou aqui superchat obrigado Igor o que acham das armas turcas calibre 12 semi-automática armeson fenoma ruglu eu tive pouco contato com elas eu conheci a Baratron que é praticamente muito similar a elas eu acho que eles fazem uma mesma plataforma pega quase a mesma peça ali vão montando essas armas colocando outros nomes e vendendo né você notou Thiago não sei se você teve então a Turquia cara você vai no shot show eu já fui acho que sete vezes no shot show ela o shot show assim de fabricante de arma uns 60% é turco daí eles dominam aquele trem tem muita fábrica de arma na Turquia a Turquia ela tá pro mundo das armas como a China tá pra eletrônicos então eles tem classe A B C D E então você vai ter a mesma relação que tem na China você tem coisa muito boa e você tem coisa muito ruim então tem que tomar cuidado na hora de comprar uma turca tem grandes marcas lá citamos a Cani que é uma delas faz uma arma legal tem a a Tifun que faz calibre 12 que é legal tem a Maestro que é legal tem a vamos lá tem umas que a CBC tá trazendo aí pra tirar o prato que parecem ser bem legais não não é outra é um nome é outra uma pingada uma pingada de dois canos é eu já vi já vi bereta de 350 mil reais é uma pingada de dois canos 350 mil reais mas enfim agora eu fiz uma review dela na época foi um dos vídeos que eu tive que tirar pra atender a mudanças aí da política do YouTube eu acho que ele tá até no info armas esse vídeo e o o o Gloo eu nunca tirei nunca tirei com nenhuma dessas armas e tem aquelas calibre 12 agora que tá tendo pra tudo que é lado calibre 12 plataforma R com carregador destacável cuidado com essas armas tá pessoal tem muita coisa boa mas também tem muita porcaria nessas plataformas aí com carregador destacável eu conheci uma eu conheci uma recentemente foi o que o YouTube deu violação nele sem nem ir pro ar foi ridículo cara e ela não falhou nenhum tiro achei interessante ela tá lá no informa também esse vídeo tem umas que são boas tem umas que são boas mas tem umas que são ruins tem que tomar cuidado eu acho que o acabamento dela é bem perigoso o Cauê Isaac mandou o Superchat obrigado parabéns pelo trabalho de ambos a questão de durabilidade e menos manutenção em uma pistola pra virar herança pra um tataraneto a PT-92 ou a TS-9 e aí Thiago eu acho que não é por causa do ser plástico que ela vai que ela vai que você não vai poder dar ela de herança pra pra um tataraneto seu assim eu acho que é mais a quantidade de tiros né se você pegar uma arma toda de metal e um em barrel e dar 100 mil tiros nela você vai precisar trocar o cano aliás muito antes disso hoje em dia você vai precisar trocar o cano da arma depende da quantidade de tiro do jeito que você cuida dela tá eu tenho por exemplo uma VP-70 que eu acho que é a minha única arma no recebo de coleção hoje ela ela é de 1970 e é de plástico é aquela eu inclusive assisti o vídeo dela muito bacana o Leonardo Almeida mandou o superchat obrigado boa noite senhores hoje em dia tem como ter acesso a armas históricas se possível como está o colecionismo no Brasil são poucos né Thiago poucos colecionadores eu estou tentando um dos maiores colecionadores aqui do estado eu estou tentando gravar com as armas dele se der certo vai chover de arma histórica no canal não prometo para vocês que eu vou conseguir não depende de mim mas Thiago tem tudo que você sonhar o cara tem você deve até conhecer eu não vou expor o nome dele aqui mas pensa num cara foda em Goiás enfim se der certo já sabe quem que é se der certo pessoal vocês vão ganhar muito conteúdo histórico eu vou colocar alguém para mencionar mais sobre ela ou vou estudar sobre ela porque eu não a quantidade de arma que esse cara tem lá sinceramente eu tenho muitas lá que eu nem sei que marca que é porque eu estou pensando quero deixar um abraço para ele ele também vai saber quem é e é uma pessoa de enorme coração fez muito provavelmente essa pessoa Gabriel Moreno o que precisa para um CAC burocraticamente começar a fazer recarga um craft né Thiago sim um craft um craft precisa ter alguma arma infelizmente eles não liberam insumos se você não tiver nenhuma arma hoje sim provavelmente vai continuar assim a mesma máquina de recarga deixando de ser controlado você não vai conseguir comprar insumos se você não tiver arma o insumo continua controlado pergunta aqui a Beretta PX4 Storm você chegou a ter contato com ela? sim sim ela é ela cara eu acho que ela é ela é a tentativa da Beretta de chegar perto da SIG P320 né ela é também modular? também tem essa característica modular só que você tem que bater pino na P320 você não tem que bater pino uma que é também assim a IWI amassada também tem sistema modular eu esqueci eu acho que isso é o futuro eu tenho certeza se é tenho minhas dúvidas talvez seja isso é o futuro mesmo as marcas vão fazer eles vão seguir isso a SIG inovou a SIG começou com isso e não tem jeito é muito prático é muito bom isso você quebra empunhador às vezes quebra empunhador às vezes desgasta especialmente essas armas de polímer às vezes você faz uma recarga torta lá errada entra uma dupla carga de cobra racha o frame da tua arma se ela não tem essa característica modular você joga pistola no lixo por falar por falar em recarga Tiago olha aqui é possível e ou recomendado munição recarregada para defesa possível é mas recomendar já é algo diferente ainda mais porque esses insumos que a gente porra insumo ultimamente que eu ando pegando ando umas puletas a cada mil a cada milzinho ali eu estou vendo falhar um dois acho que falha até mais no meu caso mas eu recarrego em volume então às vezes quando a gente recarrega em volume a gente pode botar força demais na hora de espoletar na máquina especialmente na Dillon a gente às vezes vai com pressa porque a Dillon chama a gente para correr a gente vai recarregando rapidão 15 minutos sai sem munições só que às vezes a gente quebra os cristais e aí é como se ela não tivesse mais carga ela não percute ela não chega a detonar na hora da recarga mas você bota ela lá e ela dá pane de nega isso acontece comigo acho que um a cada 200 ou 300 munições acontece uma pane então assim não dá para riscar isso para defesa eu acho que é uma taxa de pane bem complicada muito grande o Fabio Nascimento mandou o seguinte Samuel o RT 692 não era para janeiro era não entendo o comentário feito pelo Thiago sobre 357 Thiago está em casa de amor capacidade capacidade galera não vai resolver sua vida 692 a gente pode estar conversando aqui pode sair ele pode lançar né Thiago a Taurus parece que não tem um horário certo de lançar as coisas nem data específica 692 é aquele com 3 calibres 2 tambores 3 calibres acho que finalmente vão conseguir apostilar o 357 Magnum como 38 SPL também isso é um grande avanço tomara que isso tomara que isso repasse para todos os outros 357 Magnum mas já era para ter lançado viu Fábio KX esse aí é o KX não depende não gostei desse erro achei que eles erraram em muita coisa eu acho que ele vai vir salgado eu acho que o maior problema acho que ele vai vir muito salgado muito mesmo podem esperar aí uns 7500 nele vou chutar esse valor ano passado eu tinha chutado 6,5 agora esse ano com esses aumentos eu vou chutar entre 7,5 e 8 pau eu vou chutar mais alto ainda que você Thiago eu acho que vai ser é bem realista isso é bem realista e eu acho que é um revolver que errou em muita coisa cara eu vi o projeto dele não sei se ele vai sair exatamente daquele jeito mas pô 3 polegadas com eventos grande erro é porque não tem Thiago não tem nenhum 3 polegadas 7 tiros é é tirar os eventos né pô é você não vai nem poder fazer a prova de credenciamento da Polícia Federal com ele porque os editais proíbem eventos no canal aqueles furinhos compensador de recuo aquilo ali é uma besteira além de você perder cano porque a hora que a munição passou ali o gás sobe você já tá perdendo a aceleração do projeto tá perdendo a oportunidade de ter um pouco mais de energia especialmente no 357 né você tem essa característica você te tira de várias competições te tira do credenciamento da Polícia Federal e só faz mais barulho e clarão na sua cara não vejo razão de ter aqueles furinhos que a Tata gosta de botar no cano eu não gosto de compensadores sinceramente é questão de gosto viu pessoal tem gente que pode até gostar eu não teria se pudesse escolher 100 eu optaria por 100 já deixei isso até claro em outros vídeos mas enfim o Paulo Paulo Antigão Antigão também sigo o Samuel obrigado Paulo iniciativas assim não pode receber só os parabéns lembra o pessoal aí também do InfoArmas lógico a gente até mencionou o InfoArmas agora InfoArmas é uma plataforma diferente pessoal é uma plataforma de streaming estilo Netflix e a gente coloca o conteúdo que a gente quer do jeito que a gente gosta de fazer lá então lá não vai ter vídeo banido é diferente do YouTube né Tiago Antigão é um parceiro do tiro aqui em Brasília a gente vive disputando o campeonato aqui ele é operador de força de segurança treina muito gosta muito do que ele faz é uma é uma uma das dos abnegados aí dos guerreiros abnegados aí que estão cuidando da segurança da gente e ama ama isso que ele faz é um grande atirador foi meu aluno aplicou tudo que eu ensinei pra ele virou um monstro tá dando trabalho pra todo mundo onde ele vai inconveniente saque dele é inconveniente troca de recarga dele é inconveniente troca de carregador dele grande abraço aí Anu o Casa Grande Sky mandou o seguinte Samuel sou cá que sou pra comprar hoje é ainda a fábrica um rifle 22 way da Taurus compro ou não compro dois mil é caramba mas subiu hein nossa quando eu gravei com ele tava mil e setecentos subiu três cinquenta conta eu olha o 22 way é semi-automático qual a modalidade que você usaria ele seria mais pra recriação seria um tiro mais dinâmico ou se seria um tiro de maior de precisão com uma distância um pouco maior se for essa terceira com um tiro de maior distância eu optaria pelo 81-22 por ser de ferrulha ação de ferrulha vai te dar uma precisão maior do que o way mas depende muito do caso da sua da sua intenção agora 2046 caramba subiu muito dá uma olhadinha melhor nas lojas se nenhuma tem um valor melhor que isso daí não o Matias Kieper mandou o seguinte estou comprando meu primeiro revolver RT66 modelo novo vale a pena cara eu acho ainda mais o preço que ele estava ano passado no finalzinho do ano ele estava três mil e pouquinho três mil e quatrocentos três mil e trezentos bem mais barato que os outros três cinco sete magnum seis tiros um estilo mais clássico sem compensador sem evento as janelas que o pessoal gosta eu acho eu gostei demais dele demais mesmo mais armas assim o revólver tem que ser assim por mais revólver raiz por mais revólver raiz eu acho ele um revólver raiz manda uma uma empunhadura de madeira dele que vai ficar churro o Tiago gosta também né Tiago eu tenho empunhadura de madeira todos os meus revólver é obrigatório empunhadura de madeira revólver sem madeira não é revólver não a não ser os pretos foscos que lá no contém não pretos foscos madeira não dá certo igreja a Antioquia perdão é uma PT-58 é uma boa arma pra porte PT-58 ela é grande mas pesadinha já vi conheço muita gente que já portou acabou substituindo por armas mais leves boa pra porte é olha tem ela é cara eu vou te falando ela é cara é uma pistola cara hoje se encontrar Tiago na casa acima dos seis é muito cara hoje ela tá acima dos seis tá acima dos seis é pesada é cara é um calibre já 58 ela é ela é o calibre já que já tá ultrapassado na nossa legislação atual então não acho que é uma boa não agora se você for pegar uma usada dela eu acho que você vai achar essa vai ser uma das armas usadas que provavelmente vão estar muito baratas sim não Tiago já vi uns aí que tá mais caro que lógico mas não tem lógica porque já vi aí aí é os espertalhão hoje tá uns três mil o Douglas tá afim da A400 também e eu não entendo porque que a Boito trocou o nome da A680 por A400 sendo que só muda o tamanho do cano né não entendi não entendi essa jogada é a mesma arma da A680 é a mesma arma só que colocaram ela com 16 polegadas sendo que a A680 tem 14 polegadas 14 acho que 18 ou 20 não sei já mexeu na minha todinha já mexeu na minha todinha sério depois tem que fazer uma grande ideia já funil já pra inserção das munições então eu tô treinando ainda a recarga rápida lá que a galera do Cowboy Action Shooting usa é um objetivo de vida também pra agradecimento pessoal ficar bom nesse treino e eu tirei aquela trava automática dela então quando eu abro eu fecho ela não trava mais sozinho e dei uma aliviada toda geral no mecanismo dela ela tá bem legal tá bem bacana o único pecado dela pra mim ela não vir com extrator automático ejetor automático é mas a galera do Cowboy Action não usa também não eles jogam aqui embaixo do braço dá um tranco assim o estojo cai ele já volta pro ombro e coloca de novo pô, mas é legal você abrir a arma e sair os dois bonitinhos é legal demais é mais legal ainda tem que fazer tem que fazer raiz raizão né na hora que você vem em Brasília a gente faz uma brincadeira com ela junto eu te passo a técnica que a gente tem perfeito eu nunca treinei desse estilo vai ser interessante o Leonardo mandou é difícil não mas eu te passo a técnica aí você treina e aí se você tiver mais tempo que eu você vai ficar melhor que eu perfeito melhor eu não te garanto não Tiago não sou atleta não mas eu não eu não tô treinando o suficiente não eu tô devagar eu conheço a técnica mas eu não tô treinando direito não tô muito ocupado tá foda cara tá foda esse ano tá foda o Leonardo Oliveira obrigado pelo superchat Leonardo hoje um amigo do clube de tiro Amazona CTA quase foi conduzido à delegacia por estar portando sua arma na volta do clube detalhe o amigo advogado e o policial que é capitão chamou toda a classe de bandido caramba isso aí é bom bom de cair na mão do Marcos Polon né com certeza bom de cair na mão do Marcos Polon vou até printar isso aí e mandar pra ele vocês que sabem eu vou ficar atento nesse caso aí o Romeu Martim Costa mandou superchat obrigado Romeu quando sai o meu CR quer comprar uma G2C pra defesa de acervo é uma 380 pra treino de competição de TDT TDT é qual é a sigla mesmo tiro de nome eu acho que é tiro ah o TDT é aquela que o que o o mergulhão divulga não é eu eu sinceramente eu não não tô sabendo que é TDT mas enfim e uma calibre 12 pelo PF pra defesa residencial né estou no caminho certo olha G2C pra defesa de acervo o porte de trânsito é uma pistola pequena né pra enfiar na cintura ali desaparece é uma pistola bem confortável de se portar a 380 pra treino e competição essa TDT deve ter a categoria no 380 né deve ser interessante sim você achar uma MD2 uma MD2 LX 380 é uma baita uma arma pra isso uma baita da arma MD1 MD2 são excelentes e uma 12 cara 12 pra defesa residencial é fantástico eu sem dúvida alguma você tá fazendo um excelente o Marcos perguntou o seguinte arma é pra treinar e se defender pra deixar de herança compra um terreno deixa de ir guardado cara arma de herança eu queria muito ser o neto de um cara de um colecionador queria muito se quiser deixar também é bom o Caio Santana você tá gostando da Arexamel e o Thiago já testou gostou até hoje não saiu a GT dela então ela tá unfired não deu nenhum disparo a minha eu já tirei com outras delta mas quando saiu essa GT que até hoje é do Hamilton meu que não saiu também o pessoal tá pensando que eu comprei o Hamilton só pra tirar foto até hoje não saiu até hoje não saiu a GT quem acompanha o canal sabe o tempo que tá lá mas enfim o Thiago Thiago boa pergunta né o que que são as suas impressões da Arex Delta eu atirei com a delta e com a alfa deu certo um inscrito do canal um inscrito do canal trouxe lá na camuflagem pra gente protestar eu até gravei vídeo botendo info-armos e cara eu achei legal achei a Arex ela tem um gatilho mais gostoso que o da Glock na minha opinião achei achei o tamanho dela bem interessante pra porte né ela é mais fininha que a Glock até inclusive pra velar fica melhor 590 gramas é muito leve muito leve ela vem com uma mira que eu gosto que é a mira flat atrás que não tem nada só com um pontinho branco na frente pra mim excelente mira botando um fibra ótica ela vai ficar melhor ainda e que mais que eu achei dela o extrator dela tem um tem um um Q de 1911 do extrator da 1911 né tensionado com mola temperada bacana também Striker né cara é uma arma bem legal cara uma arma bem 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 interessante assim preço do Brasil ela já foi barata tá salgado vamos ver como é quanto for fabricado aqui né Tiago a gente tem aquela esperança de ficar em conta não sei eu acho que ela ela ganha da Glock em muitas coisas entra nos codes da Glock também inclusive eu fiz esses testes entra em quase tudo que é code da Glock que eu consegui testar ela entra e mas assim sou bem mais da P320 tá às vezes vale a pena juntar uma graninha subir um pouquinho mais ali pegar uma P320 aí você vai ter uma Lamborghini a 320 eu acho ela interessante eu gosto dela eu não gostei tanto da versão comum a X Carry a X Carry eu achei a X é muito melhor a GX é muito melhor mas é até o P320 do Giancarlo que ele comprou uma P320 X Full e ele tá louco com ela adorou ela é muito boa mesmo a X Delta ou a Amassada né Felipe abraço obrigado aí pelo superchat aí é são bem diferentes são bem diferentes viu Felipe a Amassada ela é ela é tipo a 19x da Glock ela tem empunhadura full size cano ali de 4 polegadas a Delta é uma pistola compacta pelo menos a geração 1 ela é compacta ou seja ela é bem menor mais fina mais leve e com 15 de capacidade ela não é empunhadura full size são armas muito diferentes ali na mão a empunhadura é diferente o gatilho da Amassada ele é mais leve porém o curso é maior o da Delta da Rex Delta é um curso um pouquinho mais pesado só que é um curso muito menor de gatilho e o Reset é minúsculo minúsculo eu acho que é 3 3 milímetros é ridiculamente minúsculo então eu recomendo que você pegue em mãos antes de pegar a sua pega ela em mãos vê o que você gosta mais pra mim as duas são ótimas é uma disputa muito boa e agora aqui o Thiago outra arma ou o SIG? a X-CAL é muito mais arma que a Amassada sem sombra de dúvidas sem sombra de dúvidas é um pouco mais cara também né mas é muito mais arma quanto que tá uma hoje Thiago? 16 pau hoje é fevereiro de 2021 pra quem tá assistindo a reprise 16 pau 16 pau parcelando a vista vai sair por uns 14 uns quebrados é salgado não sei quanto tá Amassada não sei quanto tá Amassada depende da loja tá na casa dos 12 há pouco tempo atrás tava 9 9,5 10 então tá valendo a pena a SIG a SIG também a X-Carry já vem em Optics Red também ela não perde em absolutamente nada pra Amassada só no preço talvez falando dela aqui o Joel Dantas Amassada não sai da mira dos feras em armas estou tão feliz faço propaganda de graça muito leve bonita segura eficiente tem preta e desert cor que está em alta eu não gosto da desert não eu opto sempre pela preta mais bonitinha a minha X-Carry é desert por falta de opção quando eu comprei a minha só tem opção e Amassada eu gostei dela viu Joel gostei muito dela e realmente ela é muito muito leve acho que é 600 e poucos gramas é muito muito leve eu gostei eu achei ela bem robusta a galera fala a galera fala da minha X-Carry a galera não sabe a minha X-Carry eu comprei ela eu paguei preço full eu comprei ela importei ela inclusive fiz importação individual o Nicolas até falou Beretta de 350 mil compram a Roland tem as Perazes também que é essa faixa de preço que lá é outro nível agora tem até pistola de 300 mil né Thiago inclusive a gente vai até falar ela na live de segunda a Lauro quando eu fui no short show ela custava 3 mil dólares subiu pra 16 subiu só um pouquinho fizeram só quinhentas fizeram quinhentas no mundo dela é outro nível de arma né cara eu não diria nem que arma pra usar aquilo ali é uma arma de por 300 mil tem coragem por 300 mil aquilo é lúdia coleção e eu acho que até em questão de se você olhar a Lauro a Lauro tem 500 hoje no mundo mas vai fazer mais pô aí tua arma vai desvalorizar o Ezequiel perguntou CR em Goiânia tá saindo em quantos dias eu já vi recentemente eu vi de 40 dias 30 vai depender muito já vi alguns 50 é na sorte é na sorte quanto que tá a Militari 3.0 depende da versão né Tiago a base de Fona 3 e pouquim 3 e pouquim 3 e pouquim 3 e quase 4 3 e pouquim 3 e pouquim 3 e pouquim quase 4 quase 6 eu gosto da mais simples a única coisa ali que eu acho interessante da Full é aquela telha o dissipador de calor puxa é o dissipador de calor é isso mesmo é o dissipador de calor fugiu aquilo lá é uma sensação quando você vira o cano pro lado depois que você dá alguns tiros o cano fica muito quente aí você vai queimar o dedo aquilo ali você não queima o dedo eu gosto daquilo lá eu teria sem dúvida mas a versão com coronha fixa a mais barata eu gostei mais dela do que da da rebatível retrátil perdão o Giancarlo mandou aqui superchat obrigado Giancarlo eu não sou patrocinado pela SIGA a Performa não é um abraço tempo mas a SIGA P320 Full é a melhor arma de serviço do mundo a XFull é a sua Thiago a X Carry a minha é a X Carry a dele é a XFull que é uma que eu quero ter ainda a XFull pra mim é a mais linda da família P320 é a XFull ela é toda proporcionalzinha ela é cano grande ela é cano grande é igualzinha a minha só com cano maior não conhecia ela é a minha a mais linda da família é a mais linda até que a X5 Legion ela só não é preparada pra esporte igual a X5 Legion é mas é uma baita de uma arma de serviço uma arma de defesa uma arma espetacular e a do Giancarlo tá linda ele colocou reddote colocou lanterna ele já mandou foto dela é linda ele fala da performance porque a performance atrasou muito a carga infelizmente muita gente ficou puta com isso mas entregou tudo não teve aditivo de preço de dólar assumiu a bronca todo mundo que pagou seis mil na pistola lá no passado recebeu agora valendo quatorze pau recebeu todo mundo que pagou seis recebeu o Antônio Saraiva perguntou o seguinte o 627 tracker 4 polegadas dá pra usar no tiro esportivo? no IPSC não, né Tiago? não, porque no compensador de rua aí você vai ter que tirar aquilo ali dá pra fazer você vai no armeiro ele coloca o parafuso ali e tampa aqueles buracos aí você pode usar fica estranho mas no IDSC dá sim dá sim inclusive a gente estava em dúvida o que era o TDT o Nexus mandou aqui que é tiro defesa tático é quase um IDSC é, deve ser alguma coisa parecida com isso é uma modalidade nova que criaram no Brasil inclusive ele até atualizou a gente aqui hoje o RT66 tá quatro mil reais caramba se for isso tá bom subiu muito subiu você achar é, não acha eu tô procurando ele pra gravar nem na fábrica da Taurus quando eu fui eu achei ele não acha não acha o Família Arendar mandou o seguinte boa noite eu leito o ministro do seu lado hein coach que moral pois é o Alexandre aí de barba compra no site agora só o múltiplo de 200 que sacanagem pelo preço que está realmente eu concordo tem uma sacanagem esse aí cara 200 múltiplo de 200 parece que foi por conta do frete não sei se o pessoal que está assistindo aí já adquiriu direto dessa BC se você comprar 17 itens vai vir 17 caminhões nessa casa cada um num dia diferente é impressionante eles nunca mandam junto e aí eu não entendi a logística deles e colocaram essa 200 aí talvez para economizar em frete mas a gente saiu perdendo pois é infelizmente a gente sai perdendo parece que a gente sempre sai perdendo Tiago a gente nunca a gente só se ferra atirador no Brasil só se ferra qual o Antônio qual a melhor luneta permitida para um rifle 22 nesse calibre luneta é tudo permitido luneta é tudo permitido tirando a divisão de calor e e visão noturna é restrito não proibido você tem que pedir né mas tudo permitido eu não pegaria algo com muito zoom inclusive o que eu vou usar no meu 22 vai ser um 4x32 que é 4 de zoom só não tem nem aumento algo bem simples que eu vou colocar mas eu recomendaria no máximo 3x9 não pegaria algo por exemplo que vai ali de 10 a 30 de zoom tem uns lunetas aí que o telescópio Hubble nesse calibre não tem muita vantagem eu vou usar 4x32 se eu arrepender eu falo pra vocês mas 3x9 eu acho que tá bom 3x9 é bom 3x9 é muito bom Samuel o papo tá bom mas meu tempo tá se esgotando aqui eu também vou acordar ela deixa eu só mandar um abraço vamos matar vamos matar os superchecks até porque a gente continua esse papo amanhã né a galera não sei se a galera já tá sabendo mas amanhã o Samuel tá no meu canal amanhã vai ter a continuação dessa live que é outro assunto né Tiago exatamente amanhã a gente vai falar sobre estilo de vida vamos falar sobre vai ser bem bacana mudando aqui matando os superchecks pessoal o Romeu Martim Costa mandou aí o remédio do velhinho que está fazendo efeito eu tenho que dormir boa noite cara 10 horas da noite agora realmente um abraço aí obrigado Romeu o Nelson RF também mandou o superchecks obrigado depois sofreu a tentativa de ação eu levei minha arma pra empresa pra casa posso comprar uma segunda um Sinarme pra ter na empresa novamente até 6 armas né Tiago sim até se o decreto continuar do jeito que tá até 6 armas até 6 armas aí com o decreto Alexandre Borges fale sobre a SIG M17 e M18 as novas do exército brasileiro né Tiago do exército americano né as novas do exército americano futuras do brasileiro também né tudo der certo sim espero que sim né esperamos que sim imagina que evolução que vai ser cara isso imagina que legal e elas são a M17 ela é a mesma arma da M18 né a M18 só é mais curta tem o cano é tipo a carry empolhadora full com cano compacto a M17 tem a mesma empolhadora com cano longo ambas preparadas pra red dot ambas com essas versões tem trava de segurança porque foi uma exigência do exército americano questão de trava a gente entende né a pistola não precisa de trava mas é recruta né recruta é recruta e aí vai lidar na mão de recruta vai lidar desde o soldado raso até o forças especiais então quem não quer trava não usa trava simplesmente ela é uma trava bem positiva dá um clique bem positivo então quem não quer não precisa acionar e cara é uma baita de uma arma tá mas eu particularmente pelo mesmo preço você compra a linha X e na minha opção pra quem na minha concepção pra quem curte pistola a linha X ela é muito melhor do que a M17 e a M18 a linha X da P320 né que é a versão as derivadas ali da X5 Legion pra competição né que é a X Carry X Full X Compact essa linha X a linha X na minha concepção muito superior em performance do que a M17 e a M18 mas a M17 e a M18 tem aquela aquela coisa de ser a arma da exército americana então ela ainda vai ter um valor de coleção maior e o Caio Santana mandou um superchat obrigado assistiu o vídeo do Fabrício Rebelo hoje que inclusive eu quero assistir sobre o voto do Barroso da forma como o STF está votando estão pavimentando o desarmamento das pessoas de bem além de apoiar o ProArmas dá pra fazer mais alguma coisa? dá 9 do 7 a sua presença é essencial muito muito importante que todos vocês vão levem família levem amigos todo mundo que gosta de arma manda ver 9 do 7 e ajuda a propagar a cultura aqui do tiro que a gente está voltando sempre ajuda o pessoal a incentivar em clube o pessoal perdeu medo leva as pessoas a conhecer esse mundo então isso aí vai trazer muita força para o Brasil nós armamentistas todo mundo que gosta infelizmente não é algo que está acessível como já foi no passado a gente luta para que isso melhore fique mais acessível financeiramente mas não é impossível então pessoal a gente tem que encerrar aqui até o João que mandou nota 10 obrigado falando da turma significado SINARME SINARME pela Polícia Federal o SIGMA é do Exército são órgãos diferentes não dá para registrar nos dois ao mesmo tempo viu pessoal então pessoal live encerrar por aqui lembrando que amanhã lá no canal do Tiago Diário do Atirador já se inscreve se caso você não seja inscrito que eu acho difícil mas caso não for inscrito se inscreva lá que amanhã estamos juntos outro tema novas perguntas né Tiago com certeza novas perguntas novos e a gente vai dedicar uma parte também para a galera dos comentários vocês vão pautando também foi bem legal a galera foi pautando a nossa live hoje e a gente foi servindo para ajudar o pessoal para mim foi uma honra estar aqui no teu canal Samuel muita gente acha que a gente tinha rixa teve uma galera lá que xingou porque eu fiz aquele vídeo de final de ano e não citei o Samuel porque eu queria divulgar os pequenos para mim o Samuel já estava grande e eu queria divulgar os pequenininhos pode falar grande cara eu sou assim eu tenho um ano e meio vai fazer um ano e meio que eu estou no YouTube eu me sinto assim pequeno por mais que eu tenha muita gente me seguindo e tudo né eu agradeço todos que me seguem eu não tenho esse negócio de grandeza de achar que eu sou importante não eu agradeço demais por ter me mencionado lá Tiago não ter colocado na lista mas pô eu não me importo mas eu mencionei eu mencionei não tinha como não mencionar o canal destacou pra caramba mas e é um trabalho legal que é um trabalho que eu fiz no começo quando eu comecei a trabalhar aqui no YouTube então é muito legal ver a galera ajudando as pessoas no início teu canal é muito bacana muito seguido muito comentado assisto quase todos os seus vídeos e quando eu tenho tempo sempre que eu vejo uma notificação lá eu vou lá assisto seu vídeo também até pra saber como é que tá indo o que a galera tá falando o que a galera quer ouvir a galera curte muito pra mim é uma honra estar aqui no teu canal é uma honra conversar com a galera espero que a galera tenha gostado do papo tenha aprendido alguma coisa e é isso aí amanhã no nosso canal amanhã lá no Diário do Atirador e lembra se você não tá inscrito no Diário do Atirador tem que inscrever o nome do canal inteiro porque senão o YouTube não vai recomendar o canal pra você é foda Shadowban é foda tem que escrever Diário do Atirador até a última letra pra poder achar o canal então pessoal eu agradecer novamente aqui Tiago pela participação a todos vocês que assistiram aí ao vivo a todos que estão assistindo a reprise muito obrigado graças a vocês e a gente tem sempre mais motivação de estar vindo aqui trazer informação conteúdo e tudo saiba que tudo que a gente disse aqui nessa live quase tudo ali foi opinião pessoal que a gente não é dono da verdade então eu sei que muita gente vai discordar de algumas coisas que a gente disse mas é assim mesmo pessoal independente se a gente discorda de uma coisa ou outra a gente somos todos irmãos de armas estamos todos do mesmo lado e um grande abraço boa noite pra você e abraço aí Tiago obrigadão pessoal um abração boa noite pessoal até mais tchau tchau